Olá, gente! Seja bem-vindo ao Pause número 201. Olha só, olha aí, gente. Parece número de apartamento. Quem achou? É verdade. A dona Neuza, de 201. Sempre que a gente chegar marcando 200, 300, vai ser essa sensação esquisita de que parece um apartamento. A não ser que você more em São Paulo e tenha essa coisa bizarra de que... Ah, que é o 12, é o 13. É, tipo, quando você mora no... é isso, 11, 12. E quando a porra do apartamento tem mais de 9 apartamentos para andar, o que eles fazem em São Paulo? Eu nunca entendi. Sentam e choram. É, que ideia idiota. Porra. Aí vai pra casa do... Zero, não é por isso, poderia ter mais de 10. É lógico, porra. Aí usa 3 dígitos. Então por que com a confusão do caralho? Então por que que não usa logo 3 dígitos normal? Porra. Eu, hein? Que coisa idiota. Zero não é importante, porra. É, bota o zero na frente. O zero ali pra... É. Pra garantir, né? Pra comportar 2 dígitos. É, simples assim, porra. É. Porque senão o 201 é porque é o 21º andar apartamento 1 ou é o 2º andar apartamento 11? Não saberemos nunca. Olha que problema. Tem que ser escalável. O zero é por isso. O zero existe pra isso. Pra acelerar o... Tem erro, porra. É muito mais claro. Escolas usam zero. É. É. Por que que escolas são melhores do que escolas? É. De forma geral. Os paulistas se acham tipo os americanos do Brasil. Que eles podem ter medidas diferentes. É, tudo. Olha. É, é. Numa situação diferente, numeração diferente. É, é. Mas é isso aí mesmo. É errado. Tá errado. Os caras botam o purê de batata no cachorro quente, cara. Não fode, mano. Ah, isso aí eu não vejo problema. Eu não vejo problema nisso, não. Não vejo problema nisso. Isso. Ah, eu vejo mais. Mas eu não quero falar sobre isso, não. Ah, eu gosto. É, deixa quieto. Eu não quero terminar de perder. É, é. É. É o que eu sou. Eu defendo. Eu defendo. Eu acho que cada lugar é livre pra fazer o cachorro quente que quiser. Cada estado é livre. Eu entendo que dá liga. E isso faz muito sentido. É. Mas eu acho que combina. Mas eu vou concordar que realmente ketchup na pizza eu concordo que isso é uma atrocidade. Ah, é louco. Eu não sou carioca o suficiente porque tem essa questão realmente que eu tenho que concordar. Mas ketchup na pizza é erro. Eu não coloco, mas eu acho que... Não, ketchup é pra pizza que tá errada. Exatamente. Aí o ketchup resolve. Ah, tá. Exatamente. Exatamente. Aquela pizza escrota que tem mais borda do que pizza. O que você faz? Taca ketchup na borda. Bota ketchup que dá uma salvada. Exatamente. É uma correção de erro. É uma correção de erro. Exatamente. Ketchup é pra pizza do Rio de Janeiro que é horrível. Isso. Mas é. É pra salvar o... Eu tô achando uma atrocidade. É só ter salvado o ketchup. A pizza de São Paulo... A pizza de São Paulo... A pizza de São Paulo... Pode ser melhor do que a do Rio. Mas eu não acho a pizza de São Paulo tão boa assim. É que depende, cara. É que tem... Lá flutuação de... Lá também tem... Experiência junta. É. Lá varia muito. Lá varia muito. Mas é um pouco... Aqui no Rio também varia muito hoje em dia. É. Hoje em dia tem muita pizza maravilhosa em Rio de Janeiro. Não é mais aquele... Que nem inferno de ter pouco mais de 10 anos. Sim, é verdade. Hoje em dia tem pizzarias incríveis aqui no Rio. É, tem pizza boa mesmo. Sim. É. E, porra, mas em São Paulo tem pizzas muito boas também. Puta que pariu. Tem pizza... Eu nunca fui numa... Não gostaria. Você quer me levar? Acho que é essa. Cara, quando a gente tava naquele... Puta, eu sempre esqueço o nome dessa pizzaria. Quando eu tava... Ah, qual era o evento que eu... Você tava nesse evento? Não, não, não. Ah, não. Eu já tava com você em São Paulo. Sim, sim. Só que foi uma vez que foi... Que a gente... Que eu acho que você não tava. Que foi quando a gente foi gravar. Que a gente foi... Que a gente fez uma série de X1 em São Paulo. Saudade daquele... Tava eu e o Gustavo. Eu também não fui, não. É. Tava eu e o Gustavo. É... E aí a gente... E aí tinha uma pizzaria que era na rua de onde ficava o nosso hotel. Puta que pariu. Era muito boa, cara. Era um negócio de outro mundo, assim. Tinha aquela frescura de eles darem... Darem plástico na nossa mão pra gente comer e tal. Bom demais. É legal que eu falo que o Mestre fosse o grande destaque da pizza. Mas não. Mas em... Eu quase tive um refluxo lendo o comentário aqui. O Barnaba mesmo. Fala isso porque nunca comeu na pizzaria do Mestre das Pizzas. Esse é um dos melhores vídeos da internet que tem, cara. Eu passei outro dia na minha live. E a reação dos gringos. É, esse vídeo... Ele viralizou recentemente. Viralizou lá fora. Porque o Casimiro reagiu a esse vídeo. Mas esse vídeo é bem antigo, né? Ah, faz sentido. E já... E tem muito gringo que viu esse vídeo e tem um troço. Não, a melhor... Justo assim... O melhor comentário que tem em inglês... Em inglês é... Ah, então é isso que acontece quando você falha em todos os quick time events. Quando você está cozinhando num jogo, né? Nossa! Esse foi o melhor comentário. Eu lembro dele. Esse é o melhor. Esse é o melhor comentário. Pizza com coca ou com vinho? Eu tomo coca porque sou uma criança. A pizza que você come com ketchup ou, no caso, mostarda, que eu acho que fica melhor? Com coca. Pizza foda com vinho. Essa é a resposta. Eu acho que mostarda é melhor no geral. Mas com coca fica bom também. A pizza foda com coca também fica bom. Mas o vinho não vai salvar a pizza com coca, que você precisa botar mostarda. Vai de coca e foda-se. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Antes de começar a falar as coisas que a gente tem que falar aqui... Ah, é, né? Hoje no BBB teve uma briga muito boa por causa que o Scooby gravou um vídeo que ele tinha jogado do limão fora. Eu queria saber. E aí, essa participante nova, que é completamente lunática, achou que tinha sido uma indireta para ele. Porque o emoji dela é um limão. Eu queria saber que o emoji dela é um limão, velho. É, aí a pergunta que eu tenho para vocês é exatamente essa. Qual é o... Que emoji representariam vocês, assim? Eu estava pensando sobre isso. De todos os emojis? É. Não sei. Se você tivesse no BBB e tivesse que ter o emoji... Por exemplo, a Jade tem um furacãozinho dela, não é isso? Um furacão? É, tem. Tem um emoji do furacão, é. Vocês têm, tipo... E que emoji vocês... Assim, tem dois. Tem o que eu gostaria de colocar e tem o que eu colocaria porque eu sei que marketing... Eu estou vendo aqui todos os emojis aqui. O pessoal do chat que está... Paulinha chutou a abóbora. E válido. A abóbora é válido. Por que uma abóbora? Pelicórgana da Tijuca. Ah, é. Eu achei válido. Eu achei fofo e achei até... Talvez até mude a resposta. Mas eu ia botar... É diferente até. É legal. Mas em termos de diferente também, eu ia botar... Mais do diferente ainda. Eu ia botar Tatamuai. Daí de Páscoa. Ah, olha aí. Tem emoji disso. Por que existe emoji disso? Não sei. Mas existe. E é assim... E quase todos os emojis ficam perfeitinhos. Ficam igualzinho mesmo a moaia. Mas, Matheus, assim... Com todo respeito para você, você sabe que se você for no BBB, você vai estar... Seria o ovo. Seria a careca. A casa com gente que não sabe que existe estado e cidade do Rio de Janeiro. Para você explicar. Então, Moai é pedir para perder. É, eu sei. Para você explicar que isso é emoji. É um moai. Entendeu? É, daí é de Páscoa. É, ia ser muito... Por isso que o nome do jogo é... Ah, é de lá que vem o jogo de Páscoa. Alguém ia perguntar isso para você. Provavelmente, sim. É. Não, ilha de Páscoa? É de lá que vem a festa, a celebração da Páscoa? É. Isso, sim. É tipo isso. É, com certeza. Então, lembrando que é uma carioca que não sabe que existe estado e cidade do Rio de Janeiro. Puxado, né? Puxado. É. Mas, eu já sei qual é o meu. Eu decidi. O marketing ia botar um ovo, ia botar aquela luazinha com aquela cara meio... Ah, a luazinha é boa, cara. Eu acho que ia combinar com você. É, ia combinar até demais, né? A minha cara, né? A lua cheia. A lua cheia com aquele sorriso mesmo. É, pô. Eu gosto desse emoji. Eu gosto também. É, eu acho o emoji simpático, ele. Ele tem uma cara... É, simpático. Ele tem uma cara engraçada, assim. Eu acho legal. Eu não sei qual seria o meu emoji, mas a gente não... O meu emoji seria o O vermelho para dizer que meu tipo sanguíneo é O. É prático. É isso que eu gosto. Eu não quero aparecer. Eu quero um emoji que me represente. Agora, a pergunta que fica é... O Heterotope colocou o top como emoji? Deu mole. Se não botou, ele deu muito mole. Porque ele deveria ter seguido a risca todo o personagem dele de Heterotope. Mas ele não tá ajudando muito. Não tá, pois é. Não, não mesmo. Muito doido. Inclusive, você viu que ele comentou que ele recebeu a ligação que ele ia ser chamado no BBB enquanto ele tava jogando CS, né? Cérebro? Sim, sim. Caralho. É. E ele tava falando de Pokémon outro dia. Ele tava falando assim. Caralho. Ele falou que o Pokémon favorito dele é o Yellow, né? O que? Ele jogava no Game Boy, né? É uma opinião... Ah, uma opinião boa. Boa, respeitável. É, sim, respeitável. Eu acho que é justo, né? Não incomoda, não. É, pena que em termos de música ele não é tão bom, não. Greta Van Fleet é o meu ovo. Hum... Não, meu ovo é melhor do que isso, inclusive. Ah, mas... Não, Greta Van Fleet não, não. Ah, mas... Não. Mas assim, cara, eu realmente começo a acreditar que aquela história de que aquele vídeo foi meio forçado é real. Que é fake, né? Tô começando a acreditar que não bate em nada com nada do que ele tem feito ali. Porque a gente sabe que tem gente que eles só falam, tipo, ah, você vai ser meio vilão, tipo, tenta enxergar as pessoas, tem um pouquinho de controle ali, tem uma narrativa um pouquinho direcionada. É muito bizarro, eu acho que eu nunca pensei nessa edição, é muito bizarro como tem coisa que você não pode fazer, né, dentro da casa. É? Você não pode falar de terceiros, né? Se você der um recado pra um amigo seu, entendeu, em algum momento, tipo, ah, quero mandar um abraço pra fulano de tal, entendeu? Tipo, tu não pode, né? Tu leva... Não sabia disso, né? É, é uma das regras que tem, né? Tipo, é muito bizarro. Mas, pera, então os clubes não podem falar da... Mas, por um lado, isso é bom, porque senão o que é ter de, de... Imagina, ele entra literalmente um nazista igualar um copinho de leite, um brinde aí pra galera da 88, blá blá blá. Mas a gente passou por 21 Big Brother sem isso. De certa forma, é bom, porque também, esse é muito chato. Entregaria, né? Entregaria pra caralho. Você tem que entrar na casa, você tem que, tipo, caralho, você tem que ficar mandando homenagem pra todos os amigos que você tem, tipo, puta que pariu. Ah, é, mas é um pó, é um livramento que você fala no pó, né? Sabe que é uma regra que eles podiam fazer? É, melhor. Uma regra pra gente não poderem cantar. Verdade, é. É, não pode cantar. Mas não fazem. Cara, uma pergunta, já que a gente tá aqui no... Aliás, gente, eu queria lembrar a todos, eu sei que a introdução já começou, o pause é... Você pode escutar o pause no YouTube, né? Em todas as fontes de podcast que existe, a gente também transmite na Twitch. Hoje a gente tá gravando na quarta-feira, mas não é o nosso dia oficial. A gente tá, inclusive a gente tá... É até vergonhoso falar porque a gente não segue o nosso dia oficial, mas é uma das coisas que a gente precisa arrumar, arrumar, porque a gente vai... Tem grandes mudanças que estão pra acontecer aqui, a gente vai fazer uma campanha de financiamento coletivo pro pause, é uma coisa que vai acontecer, não ficou pronta essa semana, geralmente não vai ficar pronta na semana que vem também, mas enfim... É algo que tem que se fazer com calma. Tem que ser feito com calma, mas vai rolar. E uma das coisas que é importante é a gente ter um dia certo pra gravar, que a gente vai ter que fazer. Esse vai ser foda. É, mas enfim, queria lembrar a todos que a gente vê, quando a gente lê uma pergunta ou outra que o pessoal tá falando aqui no chat, é porque a gente transmite as gravações na Twitch, twitch.tv barra barra Totoro, é onde é transmitido no momento. E é isso, é isso, queria lembrar vocês disso. Mas porque alguém aqui no chat já fez uma pergunta interessante, já que a gente tá falando do BBB, que eles falam assim, pode criar jogo na casa, tipo fazer um RPG de mesa e tal. Então, o pessoal joga muito, joga muito aquele jogo de Cidade Dorme, tem vários nomes, Lobos Homem, o Caralha Quarta, aquele que o pessoal... Só que assim, quando eu falei com o Pedro Falcão, que é o único gamer que foi representado... Da história do BBB. Entendeu? Que inclusive, é até triste dizer que o Pedro Falcão é um gamer, porque sabe como é que todo o peso que tem? Um gamer do bem. É, que tem essa palavra hoje em dia, né? A expressão do bem também tem, então é complicado. Enfim, que esteve no... Mas é ele... Que esteve no... Mas eu não acho que eles têm caneta e lápis no geral, acho que eles não podem ser. Então, até na época que ele jogava, ainda podia ter... Antigamente podia levar varalho até, tinha época que tinha... Tinha um negócio, você lembra que você podia levar um livro? Tinha uma parada dessa nas primeiras edições. Só que assim, a tendência é cada vez eles irem... Eles forem... Enlouquecerem mais as pessoas. É, entendeu? É, entendeu? É, hoje em dia você não pode... O prêmio não... O prêmio não aumentou desde 2001, porra. Não, não aumentou, não. Aumentou aqui... Ah, sim, aumentou, porque era um milhão. Mas tá um milhão e meio há mais dez anos. Uma parada assim. Foda, cara. Tá na hora do Boninho fazer o reajuste aí, cara. Que porra. Tem gente que tá lá dentro que um milhão e meio é esmola. Não, tem muita gente ali dentro que não é... Um milhão e meio é nada. Tiago Bravanel, por exemplo. E você vê claramente nos atos e nas palavras da pessoa que o prêmio não é nada. Sim, sim. Isso é foda. Sim. Tem alguns ali que... Mas sabe qual é a verdade? É a disposição. É a visibilidade. Mas sabe qual é a verdade? É que assim, eu vi muita gente metendo essa no Twitter. Ah, porque tem que tirar famoso, tem que botar gente que luta por um milhão e meio. Não, é um saco. Mas sabe qual é a verdade? Tem que botar famoso pobre. Então, é... Não, mas sabe qual é a verdade? É que mesmo pra quem não é famoso, as pessoas já não entram mais com a intenção de ganhar o prêmio. O prêmio não. Se você olhar os participantes... Eles vão falar que sim, mas não é. É, se você olhar os últimos participantes, a quantidade de gente que não era famosa e se deu bem pra caralho lá... Se você não for um... Qual é o nome daquele que era chato? Um Vitor Hugo. Cara, o Vitor Hugo também... Você vai viver de ser um ex-BBB. Tá, e tudo bem que assim... Então, sim, mas o Vitor Hugo, ele com certeza, ele teve mais prestígio como ex-BBB do que todos os outros ex-BBBs de todas as edições passadas. Tipo, a maioria. O ex-BBB médio, não tô falando, sei lá, da galera aqui, Mayra Cardi, sei lá, da Sabrina Sato e tal. Sabrina, a Sabrina é a mais... É, tô falando assim, mas eu tô falando assim, um ex-BBB médio. Sim, tem trocentos que ninguém lembra mais mesmo. É. Todos os novos agora em diante estão conhecidos em alguma capacidade. Isso é verdade. É. E tem uma outra coisa também, que assim, a verdade é que tem alguns perfis de pessoa que não ganham um BBB, tipo, há mais de 10 anos. Tipo, o próprio perfil do heterotope que a gente tá zoando. O cara que tem aquele perfil, tu acha que o Rodrigo, quando entrou, ou esse cara que entrou, realmente acha que ele vai ganhar, ele sabe que não é o... Ele não tem o perfil das últimas 5, 6 edições que ganharam, assim, entendeu? Quem tinha falado que era um heterotope do bem tinha sido o Lucas. Lucas, é. Ele chegou a falar, tipo, e as pessoas estão falando só pra, tipo, já deixar claro. Eu não entendo porra nenhuma de identidade de gênero, vou falar bosta. É isso. É um cartão que ele tá tentando usar. É, mas... Mas sei lá, é, sabe? Eu acho que é... Que é foda. Que é meio... Que é meio... As pessoas... Então, eu acho que isso não daria certo. Mesmo que só botasse gente não famosa, metade das pessoas iam tá lá querendo outras coisas além do dinheiro. A grande maioria. Não é como se acha, meu Deus. Tem que ter famoso. Um milhão e meio é ruim. Não é ruim pra ninguém. Eu acho que, tipo, até, tipo, a Jade Picom, que é o pessoal... Ou até o... Ou a Bravanel. Ou a Arturaguiar, por exemplo. Tipo... Não, a Arturaguiar. A Arturaguiar é o que menos precisa. Não sei, não. Peraí, como assim? Não. Acho que a Jade menos precisa. E o Tiago Bravanel quer? A Bravanel precisa um pouquinho mais. É, herdeiro. Não, o Portão do Tiago Bravanel precisa mais. A Jade, eu não sei qual é o avô. Vai precisar depois, porque ele vai perder a herança fácil das boas. É, tem isso também, né? É, tem isso também, né? Ele pode contar com porra nenhuma. É, mas assim, que na verdade, ele pode falar a merda que ele quiser do avô, né? Porque o dinheiro é da mãe dele. Então, tem isso, né? É, tem isso também. Então, assim, a mãe dele que vai decidir, né? Se vai ou não, né? Mas, enfim... Mas, enfim, eu acho que... Mas é porque o fato é esse. Não é pra isso, não é pra isso que as pessoas estão hoje em dia. A grande maioria tá, né? Scooby, claramente, não tá nem aí, né? É, a gente não entende. Tipo, ele tá jogando, mas assim, se ele sair, ele tá cagando, né? O que ele tá dando é entender, né? Não, ele tá muito a passeio. Eu adoro isso, eu adoro. Eu também, é. Eu tô adorando essa galera toda a passeio. Eu falei como crítica, mas não, eu tô adorando essa galera a passeio. Aí o cara que fica putaça. E o cara... Pô, meu irmão, qual foi? Eu adoro. Pena que o Scooby, ele é um merda, ele já falou muita merda ali, que... Bater em criança, etc, e tal. Uma parada muito merda, mas porra... Mas a atitude dele tá cagando pro jogo, eu adoro, de um jeito. Pô, meu irmão, qual foi? Hã? A produção de canabinoide constante da cabeça dele é uma coisa maravilhosa. Como é que era o vídeo? É que nem é uma parada... E aí ele só, tipo, para de falar. Esse é mesmo. É muito isso. Ele falou que ele deixou a boca do filho inchada, deu um porradão. Véio, isso foi muito errado. Isso aí perdeu ponto comigo. Mas a ideia, no geral, do que ele deveria significar fora essas cagadas, eu continuo gostando muito. Ah, eu adoro ele. Apesar de tudo. É, é meio isso. Ai, ai. Mas eu fui aí quando era criança. Enfim. Continuando. Eu não sei o que dizer depois disso, não sei o que dizer depois disso. Pra onde que a gente vai depois disso aí? Enfim, é... Enfim. Videogames, então? Videogames. É, né? Videogames, né? Porque 20 minutos chegamos já nisso aí. Então acho que vai dar a cortar com videogames. É, se bem que tem coisa pra gente falar antes de videogame ainda. Ah, é? Já começou. Tipo, alguém já chutou aí o negócio. Mas já teve negócio como... Ai, porque... Saiu... Saiu... Teve o Super Bowl. E quando tem o Super Bowl, tem alguns trailers, né? Então... Veram dois, três, muito importantes. É, se eu for falar, dois. Um foi o da... Foi o do... Qual é o nome daquele negócio lá? Da Marvel lá? Do carinha lá? Do maguinho lá? Doutor Estranho e o multiverso da loucura. O maguinho. É, isso, é. E... É o Doutor Esquisito. É, é o seu nome. É, e... Principalmente sobre o teaser, que é a coisa mais importante, obviamente, que é o teaser do Senhor dos Anéis, né? Que é o Senhor dos Anéis lá, o Anéis do Poder. Que, curiosamente, não é uma adaptação do RPG da Nori Dog, chamado Rings of Power, né? Porque é o nome da série. É, né? Olha que coisa. Não é. Não é uma adaptação. Imagina se a gente descobre que é uma mistura dos dois. Que doido seria. É. O RPG... Pra quem não sabe, a Nori Dog fez esse jogo. Ele tinha pra Mega Drive. Era de Mega Drive. Era de Mega Drive. Não sei se ele chegou a sair pra outra plataforma. Acho que foi só pra Mega Drive. Acho que foi só Mega Drive. Foi o primeiro jogo da Nori Dog. E era um RPG. Ele parecia um RPG de PC ou de Spoo, assim. Ele tinha uma característica muito foda, que toda a ser sonora dele era feita com música clássica, né? Era música só com aquele áudio de Mega Drive, tipo... Horroroso. Nesse caso, sim. Tinha gente que conseguia usar bem o som do Mega Drive. Não era o caso, mas era característico. Assim. Vem cá. Eu não sei se foi no Super Bowl. Acredito que não. Mas citaram aqui no chat. É importante falar que teve trailer de filme do Jordan Peele. Também teve. Vamos falar sobre... Eu acho que provavelmente é o meu trailer favorito. Todos esses. Todos esses. Mas vamos falar primeiro do... Todos esses são favoritos. Qual? Todos eles. Não, não. Desses três, pelo menos. O do... Qual é o nome do filme? Don't... Nope. Tem uma tradução... Nope. Tem uma... Não sei qual é a tradução aí. Não, não olhe é o nome do filme. Não, não olhe para cima, nossa. Ah, cara. Não tinha para onde correr. Era isso. Botar não. Mas o filme é não. Mas é que não olhe para cima é meio escroto, que meio que explica o conceito do filme. Que a ideia do filme, do... Dois títulos do... Do Jordan Peele é você ficar só surpreso com a afirmação e ver o filme, né? A partir do momento que o nome do filme é não olhe para cima, a gente já sabe que o problema... Não, é não não olhe. O não olhe para cima é o outro. O não olhe para cima... Calma, olha só. O não olhe para cima é uma tradução literal, porque o filme do não olhe para cima é Don't Look Up. Ah, é verdade. Esse está certo. É, eu viajei. Eu viajei, eu viajei. Calma, está tudo bem agora. É que até isso é escroto, é parecido com o Don't Look Up. Ah, o Don't Look Up é um olhe, é tipo, puta que pariu. É, não dá. Perto demais o nome. Mas não tinha um plano de correr, cara. Não tem conchofundi, não. Ou então nem a pau. Nem fodendo. Nem fodendo seria... Nem fodendo é uma boa... É uma boa... É a tradução perfeita. Seria ideal, né? Mas não dá para usar. Dope. Porque... Mas é que melhor transmite é essa. Nem por um cacete. Nem por um cacete. Nem a pau. Nem fodendo com certeza é a tradução, cara. Nem fodendo. Nem com reza braba. Nem ferrando. Ele e o cara do Midsommun e do Energy Starry são dois que eu confio de olhos fechados. Tá, mas peraí. Vamos organizar as coisas aqui. Vamos falar... É sim, é verdade. A gente tem que falar de trailer. A gente falou só do nome do filme até agora. Então vamos falar desse trailer. Achei foda. Já é que a gente começou a falar desse? Achei foda. Achei foda. E é um exemplo de um trailer bom, cara. É um trailer que ele te deixa curioso sem contar tudo do filme, né? Entendeu? É o sim te obrigar a querer... A querer, tipo, caralho. A querer saber... Você vê um tipo, caralho, que trailer é foda. Fiquei com vontade de ver. É isso, tá, velho. Cumpriu essa função do trailer. Ele não tá ali pra dizer, caraca, vai aparecer fulano, vai aparecer ciclano, não sei o que é lá. Entendeu? Vai aparecer amanhã no jornal. O doutor critica filmes da Marvel. Mas eu tenho um contra-exemplo, cara, aqui. Que é um trailer recente. Que contou demais. Contou o filme inteiro. Mas eu só quero ver porque contou demais. Porque se contasse de menos, eu ia achar uma merda. Que é o trailer do Chico e Teco. Vocês viram essa? Caraca. Não vi, irmão. Não vi, não vi. Vocês não estão entendendo. É uma coprodução da Disney com The Lonely Island. Chico e Teco é muito nostálgico pra mim, cara. Caraca. E é, sim, baseado no Defensores da Lei, que é os anos 90. Ah. Caralho, mas é muito... Caralho, ele é muito galhofa. É praticamente um Deadpool family friendly. Ele se passa no universo do Roger Rabbit. Caralho. Que maneiro. Que maneiro. Porque é o universo... Assim, é muito sutil isso. Mas ele deixou subentendido. Porque é o universo Roger Rabbit que pessoas e desenhos animados convivem. Só que agora tem pessoas, desenhos animados e CG. Caraca, e ele faz piada com CG ruim. Tem cenas do trailer tirando sarro, do CG ruim, do Robert Zemeckis. Nossa. Assim, pra ter uma ideia, tem uma... O Seth Rogen faz uma ponta do filme. Ponta? Aham, aham, ponta. Humor de Scooby. Ah, devorou um pouquinho. Que literalmente ele faz um anão que parece uma mistura do Beowulf com o Lord Farquhar do Shrek. Ele parece os dois. Aquela coisa assim, aquele CG mal feito com o olhar meio de peixe morto olhando pra... Aquele olho morto assim de... Do que chama em inglês de Uncanny Valley. Eu tô tentando fazer meio... O olho meio vazio. É, o Vale da Estranheza. É, o Vale da Estranheza. Se chama em português, mas é um nome muito ruim. Mas é isso, porque é o... Mas Uncanny Valley também não é um nome bom. Então, foda-se. Mas é muito... Cara, e tem muita piada. E é o que o Fê Coquito falou agora no chat. Cara, uma das piadas é que o Tico, ele é... Assim, é um CG desenhado, mas ele é desenhado. Mas você vê que é uma mutação gráfica. Eu nunca soube. Quem é o que tem cara de burro? O Tico é o com a roupinha de Diana Jones. O Tico é o com a roupa de Havaia no porra louca. Ok. O Tico tá desenhado, entre aspas. Tipo, Guilty Gear, mas com cara de desenho. E o Tico fez cirurgia de CGI. Ele fez cirurgia de CGI. E tá com cara de CG, tipo o filme do Garfield. Tipo, tá tipo o Alvin e os Esquilos. Tá um teco mega realista, assim, de realista. De Alvin e os Esquilos. E o Tico tá desenhado. E os dois tão brigados há décadas. Desde o desenho dos 90. Eles meio que se reencontram, meio tretados. É muito Dorgas. Muito Lory. É muito Lory, muito Dorgas. E é o que eu falei. É no universo do Roger Rabbit. Então, pô, cara. Tipo, a gente... Pô, bons tempos de fama, cara. A gente andava com o Roger Rabbit, cara. Olha o limite, era a pica. Aí apareceu o Roger Rabbit. Saudades, Bob Hoskins. Ai, que maneiro, cara. Velho. Não, e, porra, e é um... Assim, você vê que é um filme que só não é 18+, porque a Disney não deixa. Porque se dependesse dos caras, ia ser pra cacete. Mas, por um lado, é bom, assim. Que eu gosto que mantém esse nível Disney. Porque pro material, tá condizente. Mas é muito sarro. É muita galhofa. É muito engraçado. E aí, uma das outras piadas também é. Que no desenho... Que no desenho ele faz aquela voz. Mas isso, fora da gravação, é a voz normal. O Teco é o Andy Samberg. O Jake Peralta do Brooklyn Nine. Esqueci agora... John Mulvaney, eu acho que é o Chico. Assim, mas caralho... Mas muito bom também. Os dois falando sério... Gravão, assim, com a voz de... Homem branco comediante, normal, assim. Aí, quando grava... Quando grava, ele fala desse jeito. Caraca, é muito deboche. Cara, mas é muita piada maravilhosa. Assim, a minha esperança é que o filme tenha mais piadas além dessas. Se não tiver, fodeu. Mas, assim, um trailer com pouca informação desse filme... Ia ser uma merda. Ele não ia vender... Todo o potencial dele. Não ia vender. Esse filme precisou espolhar tudo pra ter graça. Senão... Senão ia ver criança pequena e ia ver, não ia entender nada. Vai sair pro Disney Plus, né? Esse filme, né? É exclusivo do Disney Plus, é. Não vai sair nos cinemas. Ele não vai sair nos cinemas. Ele é experimental demais. Ele é torta demais. Ah, tá, ok. Ele é experimental demais pro circuito. Ok. No cinema também. O povo ia entender nada. É o tipo de filme que é muito... Assim, pra você não ter a experiência de... Ah, fui no cinema e fui enganado. Que filme é esse? Tô curioso, velho. No streaming, dane-se. Não, é muito doido, velho. Olha, eu já fui numa sala de Alvin e os Esquilos e eu fiquei surpreso. Então, se bem que Alvin e os Esquilos as crianças conhecem, né? Nenhuma criança sabe o que é Tic Tac hoje em dia. É. Porque não jogaram... Não jogaram o excelente jogo do Tic Tac de Tic Tac. É. Que não entendi, que era muito bom. Era bom. Vamos saber. Os dois são. Tem uma coletânea no Steam. Eu vi muito desenho. Tem uma coletânea no Steam, que tem os dois. É um ótimo jogo de plataforma. Que não entendi. É tipo o Berrelhão 3. É bem que isso. Cara, eu ainda quero um filme do Tailspin do Jon Favreau usando o asset do Balu do filme do Mowgli, botando ele com roupa de aviador. Eu quero um Tailspin sério, com visual assim, tipo, Rei Leão barra Mowgli do Jon Favreau. Eu ainda quero. Você quer que ele faça alguma coisa que nem a MCU, é isso que você tá falando? É o Jon Favreau, a última vez que ele foi inventar de fazer alguma coisa dessas? Não, tudo foi a última vez. Mas enfim. Ou então eu quero ter o Spin nesse universo, nesse universo aí do Tico e Teco. Renderia também, ia ser engraçado. É, o do Roger Rabbit, é isso que eu tô falando. É, no Roger Rabbit também. É um ambiente no ar, maneiro. É, seria bom, é. Ah, mas aí nesse filme é no ar, né? Porque já é tantos anos depois que a vibe no ar é zero. Ok, sim, sim. É que ele se passa no universo em que existe o Roger Rabbit, os humanos interagindo com desenhos. É isso, o universo. Mas a pegada do trailer no ar é zero, não é no ar. Não tem. Eu acho que, pra variar, eu vendi em excesso a parada. Eu fui, é que é literal. É que se passa no universo em que tem o Roger Rabbit. Não, teria sido interessante, mas não. Não é tão sofisticado assim, o humor. Mas, assim, o outro trailer, porque eu acho que talvez foi o que a galera tava mais na expectativa, foi o teaser do Senhor dos Anéis, né? Foi, com certeza. Entregou, eu achei que entregou. Esteticamente falando, entregou. Ah, sim. É só o teaser. Eu, sinceramente, outra coisa que eu não tenho o menor saco é de ficar, tipo, olhando as referências do que que aparece e tal. Então, assim, eu achei legal o teaser, só que, assim, eu sei que já deve ter. Se eu procurar na internet, vai ter alguém explicando o que que é cada coisa que apareceu. Essa foi a batalha de não ser que apareceu. Não, já teve, já teve. Não, já teve no teaser. Nas fotos de poster, nas 20 fotos, ali já tinha um monte. E o pior que faz sentido, eles realmente tão descrevendo tudo que tá ali, tá tudo bem. É, pois é. Eu confesso que eu não manjo, mas, assim, parece que tá tudo ali. Tem gente reclamando, só que eu tenho preguiça de ficar lendo. Galadriel Guerreira, nananá, meu irmão. Não, isso nem, isso não faz nem sentido, assim. E é errado mesmo, tipo, tem várias referências que falam da Galadriel, que ela poderia sim ser uma que que ela é, tipo, enfim, eu não quero entrar nessa discussão. Não, a Galadriel é uma das personagens mais velhas. A mulher tem 10 mil anos, 20, 10 mil anos de idade, porra, caralho. Tu acha que ela não vai aprender o seu, mas paga, porra. Tive a fase guerreira, tive a fase fotógrafa, tive a fase suicide girl, tive a fase jornalista. Ah, gente. 10 mil anos é pra ter muitas fases. Se uma mulher, uma mulher normal, já tem 5 fases de uma vida só, mas já é de 10 mil anos, meu irmão. Ela é, tipo, um homem de 10 mil anos é que não faz nada. Homem de 10 mil anos não faz problema nenhuma. Mas, vem cá, vocês confiam na Amazon? Assim, eu acho que a gente pode concordar que é o maior projeto, o mais ambicioso que a Amazon tem. Ou dizer que sim pro motivo, mas vou deixar vocês falarem. Não, é o maior projeto, acho que série de TV já feita em termos de audiência. Sim, sim, não, em termos de, não, sim, com certeza. Expectativa? Não, não, em termos de investimento, de dinheiro. Nunca, nunca, nunca se colocaram tanto dinheiro numa série de TV, como quantos colocaram pra ele. Que é como deve ser. É. Pra ser o Zanets. É isso, é. Não, mas é que tá. Mas o motivo é porque, assim, eu acho que vai dar bom pro motivo muito simples, que é um, é esse, que leva ao outro motivo. É o segundo, assim, no ranking de hobbies do Jeff Bezos, eu não tô brincando, porque é que é sério. O número um é Foguete, e o número dois é Senhor dos Anéis, porque ele é fã do Tolkien. Uhum. Então, ele tá botando essa grana toda porque ele quer um Senhor dos Anéis foda. Ele quer. Então, ele tá fazendo acontecer com dinheiro absurdo, ele tá chutando balde. O que que o Christopher Tolkien, se achar a ideia disso, eu me pergunto? Ah, eu tenho uma, é uma boa pergunta. Ok. Mas, assim, tá, tá sendo, o Terraleste falou aqui, ó, estão em contato com a família Tolkien, né, com o Tolkien de C-State. Ah, é interessante. É legal. Sim. Pode fazer. Mas é isso, é porque a segunda paixão do Bezos depois de Foguetes é essa. Então, porra, assim, vai dar bom. Assim, pra não dar bom, assim, é muito difícil, porque as coisas certas estão sendo feitas, pelo visto. E, assim, parece que já, assim, e até teve um artigo, o que me tranquilizou também foi um artigo que eu li da Vanity Fair, sobre a série, que eles disseram, assim, basicamente disseram que, assim, que a série não vai, assim, que a série não vai ser um tom muito, só vai ser Dark na medida certa, que sempre foi, que sempre teve, que não vai ser... Mas ela vai ser baseada no Silmarillion? Ou ela vai ser, tipo, só histórias da Galadriel andando por aí, que nem o Witcher? Cara, eu acho que... Não, vai ser a Mistureba, vai ser a Mistureba, mas bebendo tudo do Silmarillion, mas bebendo muito do Silmarillion. E alguns eventos... Não, mas é, vai ser passado, sim, vai ser passado durante a segunda... A segunda era. É que a segunda era inclui muita coisa, muita coisa. Sim, coisa pra cacete, é. Então, é... Acho que são 2.500 anos, alguma coisa assim. É, sei lá, então... Sei lá, eu, sinceramente, eu tô completamente ignorante sobre... Porque eu prefiro... E eu tô feliz, tá, entendeu? Eu tô... Eu já li a porra toda, já li Silmarillion, já li Os Anéis, já li... Vamos dizer nada. Silmarillion, eu nunca consegui, não. Não, então... Até melhor, então, pra você não ficar puto, é. Mas olha só, mas as pessoas que são... Assim, quem não... Assim... Tão gostando, vai dar bom, sabe? Assim, vai dar bom. Não, não, assim... Só tão reclamando besteira, não tão reclamando coisa pertinente, sabe? Historicamente, a Amazon faz muita série ruim. Muitas. Mas as séries boas que eles fazem, que são poucas, muito poucas... É. São muito boas. E essa é o projeto do Bezos, ela é realmente... O Vened Project, por assim dizer, o projeto de vaidade. Quando ele quer de verdade, fica bom. Então, eu acho que ele quer de verdade e eu confio que vai ficar bom. Não vou falar, não vou mentir, quando eu vi o Roda do Tempo, eu fiquei... Puta que parecia, o Senhor dos Anéis foi assim, fodeu. Mas não vai. É outro nível de orçamento, não é. Ah, sim, mas... Roda do Tempo, eu vi bastante gente elogiando, assim. Roda do Tempo e o Senhor é assim. Não, é ok, mas é aquilo. Eu fiquei, puta, se o Senhor dos Anéis for assim, não vai ser legal, não. Ah, bem mais... Bem mais... Como é que eu vou dizer? Mais sóbrio, talvez. É, pois é, assim, mas vamos... Mas enfim, eu acho que... É... É... Eu tô, obviamente, eu tô animadíssimo pra isso, mas eu também não tô fazendo muita questão de ir atrás da... É o melhor que você faz, que aí quando vier, o que vier é lucro. Aham. A melhor coisa que você faz, a melhor coisa que você... A melhor reação que você tem. É, é. Tá longe ainda, tá em setembro ainda, então a gente vai... É setembro, puta merda. É, tá longe ainda, tem muita coisa pra acontecer e... Muitos jogos pra jogar. Também. Exatamente. Vai ter uns joguinhos aí, né? É. Vai ter uns filmes da Marvel pra ver também até lá. Exatamente, aí teve... Pô, um gancho pro outro trailer. É, e teve outro trailer também, que esse sim é um trailer aonde que, puta que pariu, já tem, tipo, exaustivas análises, tipo, que é o do... Mas o trailer convidou a isso, é de propósito, ele convida a isso. Assim, eu tenho uma pergunta que eu acho que, gente, o que eu acho bizarro, eu entendo, tipo, eu sei que a galera fica zoando, ah, porque a Marvel, o negócio, tipo, ah, hoje em dia ela é só autorreferência e tal. Eu vi um tweet muito bom, que em 2040 a Marvel vai lançar um vídeo que vão ser 5 horas de um personagem entrando e outro personagem entrando e saindo da tela pra todo mundo bater palma no cinema. E vai ser só isso, o filme inteiro. Tipo, entrou o Homem-Aranha também, aí entrou Iron Man, aí entrou outro Homem-Aranha. No final a Marvel vai virar, vai virar, só isso. Que é a coisa mais patética, isso é muito plausível, isso não é exagero hiperbólico cômico. É tipo CCXP, é tipo CCXP. Eu ia falar, tipo, evento de anime, eu vi um, eu fui um evento de anime, não vou dizer qual, que nem lembro, um porque eu não lembro qual. Que todos eles eram assim até a pandemia acontecer, todos eles eram assim. Que era literalmente, era eles botando, assim, um youtuber sobe num palco, a criançada grita, ei, 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 ele manda um beijo, ele dá um abraço, ele fala oi, ele não consegue falar nada porque a gritaria é muita. Aí ele sai, entra outro youtuber, acho que esse aqui tá, ei, 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 então já é isso, já tem coisa que já é isso. Então, é bizarro. Então daí a Marvel chegar a esse ponto, é muito possível, a CCXP já é meio que isso de certa forma, vai ser isso, é muito real. É que o que me incomoda é que, assim, eles vão lançar dois filmes que são, realmente tem coisas da Marvel que não são cheios de autorreferência, mais ou menos já tem. Você pega os Eternos, por exemplo, é um filme que não tem, quase parece que você pode ver os Eternos porque tem que ter outra coisa, assim. Mas eles lançaram em seguida a mente... Não muito, não muito, não dá. É, sim, mas enfim, tem que ter algumas, mas assim, mas você consegue ver, entendeu? É, 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 é. Mas é que você lançar o Spider-Man, que depois, logo esse, que parece que é só, que é mais absurdo ainda, vai mais longe ainda que o Spider-Man, nesse sentido de pegar referências de outros filmes e personagens de não sei o que lá e tal, é, tipo, eu não vou nem falar sobre porque tem gente que não quer saber, tipo, e realmente é vazio, porque tiraram foto de plano da Marvel, o pessoal ouviu o som e o som de alguém falando e trocou o tom de voz, descobriu que era tal pessoa e tal, tem umas loucuras, assim, que aparece o reflexo que aparece no negócio lá, você dá um close e você descobre quem é, mas enfim... Mas, gente, mas tem coisa lá que não precisa de nada disso, tem voz ali que você ouve a voz e reconhece a pessoa e fala, pum, acabou, é só isso. Sim, sim, sim. Você não precisa de muito mais do que isso. Isso sou eu segurando pra não falar o que que é, porque realmente... Mas enfim, o fato... Que foi isso que abriu as portas do Inferno, né, foi uma voz facilmente reconhecível É bizarro, né? De outro universo do... Sim, sim, mas é bizarro, né, ser dois filmes seguidos, né, que é basicamente isso. Eu tô muito confiante, o que me faz ficar confiante pra esse filme é ser um filme do Sam Raimi, é isso que eu tenho que... Também, também. Ah, você contribui. Eu tô animado, assim. Eu também. Mas eu tenho muito medo do Sam Raimi em algum momento, depois de ouvir tanto, ah, faz isso, 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 ele tem desistido, ah, então foda-se, então vamos fazer isso aí e fazer o filme no automático e só fazer o filme... Ele basicamente perder a queda de braços. Eu acho que já tá avançado no nível, o filme eu acho que já tá praticamente pronto, acho que já não tem mais chance disso acontecer. Não, 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 mas pode já ter acontecido, é isso que eu tô falando. Ah, tá, já ter acontecido. É, no final das contas, o filme acaba sendo só mais um filme da Marvel, entendeu? Porque, assim, tem vários casos de diretores que... Que é o caso dos Eternos. Os Eternos é um exemplo, claro. Vocês pegaram a Chloe Zhao, que é uma diretora foda, no final das contas, acabou saindo... É saindo um filme da Marvel, é isso, entendeu? Tipo, você vê pouquíssimas coisas... Pior que o pessoal tá odiando por não ser o tipo do filme da Marvel. Ele não é o tipo do filme da Marvel. Mas então, talvez o problema seja que não tenha sido diferente o suficiente, assim, pode ter sido, assim. Eu acho que acabou ficando meio que no meio termo, mas assim... Cara, é assim, você chegou a ver? Vi, 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 vi os Eternos, vi, 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 vi. Cara, você viu o que pareceu que eu fiquei também, que tinha que ter sido uma série? Informação demais, muito corrida, com um elenco grande demais que não dá tempo de você criar vínculo. É, é. Assim, a Marvel tem muitos problemas, esse nunca foi um deles. Eles sempre deram tempo pra você criar vínculo com todo mundo. E é por isso que você falou que daqui a 20 anos você vai aplaudir todo mundo. Vai ser só porque ela criou... Ela vai ter esse de... Mas vai ser porque tem o tempo de cultivar esse carinho pelos bonequinhos em tudo. Coisa que no Eternos não deu tempo de rolar, tinha que ser uma série. Uma minissérie, talvez. Vocês acham que existe alguma possibilidade dele conseguir introduzir o Darkman na MCU? Não. Eu nem sei do que você tá falando, nem sei quem é. Você não conhece o Darkman, o filme do Sam Raimi? É um cara que usa bataduras e esse é o super poder dele. Deixa pra lá. Não tô ligado não, não tô ligado não. Cara, se tiver... Cara, se tiver... Ah, é aquele homem sem rosto, não é isso? É, exatamente. Ele tinha outro nome, ele era conhecido como isso, né? O Vingança Sem Rosto. É, o Vingança Sem Rosto. É, o Homem Sem Rosto é o do... É o outro lá, que é o Homem Invisível do Wolverhoven, que é... Não, não, não vejo. Tem o Homem Sem Sombra também. Ah, Sem Sombra que eu acho que é. O Homem Sem Sombra é o do Kevin Bacon. É, que é o do Wolverhoven, é isso aí. Ah, eu não sabia que era do Wolverhoven. É, não, mas não é bom. Eu até gosto desse filme, faz sentido. É, não, é, não, envelheceu mal. Envelheceu mal, vai por mim. Você tem uma lembrança afetiva, mas não vê de novo. Ah, é, sim, eu lembro de ver o mais bobo na tela quente, né? Então, faz um pouquinho de tempo. Vai por mim, não, não, não. Enfim, falando de coisa boa. Nem sei o que eu vou falar. Só pra fugir do assunto mesmo. Trailer. Trailer. Tá bom, chega, chega. Já falou, já falou. Já falou, já falou. Não, quer mais trailer? Vamos, videogame, videogame, videogame. Ah, videogame. Chega de videogame. É, vamos falar de videogame. É, como a gente tá atrasado, é, a gente, entende, a gente fala só. É, eu digo atrasado, há um tempo que a gente não grava os negócios, eu queria falar um de videogame que a gente jogou, mas a gente vai falar depois, foda-se, vai ser tudo fora de hoje. Vamos falar sobre o, 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 o direct do Switch que saiu. Eu sei que já tem tempo que lançou, mas foi um direct esse, né, cara? Foi? É, foi bom, cara. Deu bom, deu bom, gente. Decepcionado que eu não tenho personagem de Smash. Eu não. Acabou o Smash, né? Acabou o Smash, meu irmão. Acabou o Smash. Morreu o Smash. Smash morreu. Acobou. E, mas assim, uma coisa que eu sempre falo, e eu vou repetir em quase todo evento da Nintendo, é que assim, a Nintendo, é, ela é uma das, elas conseguem manter segredo, né, cara? Tipo, ela não se segredo, assim, ah, vai ter um direct. Não vazam. Vai ter um direct daqui a dois dias, foda-se, eles vão lá e, brau, lança um monte de coisa, de coisa, assim. Mas sempre tem rumores, né? Tem, tem... Não, sempre tem rumores. Mas tem muita coisa que ninguém tinha a menor ideia que ia ter, sabe? É, não, não. É porque tem muita gente mirando pra todo lado e fala que, ah, vai sair um Mario 64 remake. É, pra cada um, pra cada dez desses tem uma informação que é certa, sabe? É, você perde muito, exatamente. Até tem leak real. Então, tem coisa, teve leak real que apareceu no direct. A gente vai falar dele, inclusive. Mas sim, mas é isso que você falou. É porque as pessoas se empolgam tanto com o Anos do Nintendo, que um mar de fakes, realmente de notícias fakes, que mistura com o playlist dos sonhos, e aí fodeu. Aí não tem mesmo. Mas teve muita coisa legal. É, teve. É, eles começaram lançando, que provavelmente é meu jogo favorito do Switch, né? Que é o Fire Emblem, né? Eles lançaram, parece que vai sair um Fire Emblem Warriors, baseado no Tree Houses, né? Eu fiquei triste porque, sinceramente, eu tinha uma esperança de que já tá na hora de eles anunciarem o próximo jogo do Fire Emblem. É. E não queria que fosse um Musou de Fire Emblem. Eu gosto dos Musou do Fire Emblem, mas eu também, eu concordo, sabe? Eu gosto dos personagens do Fire Emblem de Tree Houses, mas não o suficiente para o que o Dylos gosta de jogar com todos. Não, eu até gosto. Só que assim, o problema é que eu não gosto de Musou. Esse é o meu problema. Meu problema não é... Sim. Eu não gosto de Musou, ponto. É, o único... Quando o Switch falou assim, porra, eu quero comprar esse Fire Emblem Warriors aí, aí como, digamos assim, promoção de jogo de Switch é uma coisa rara de acontecer, eu particularmente nunca consegui ver num preço em que eu achei aceitável pagar. Eu sei que é até, ah, mas já saiu promoção e tal, só que todas as vezes que teve promoção eu não vi, e é raro ter promoção, né? Mas eu tenho vontade de jogar. Mas eu gosto muito dessa nova fase desses Musou da... Com a Nintendo, né? Com a Nintendo, é que eles estão focando, é, focando tipo em... O Age of Calamity, né? Que até o Salsa aqui falou no chat, ele é super importante para a história, né? Do Breath of the Wild, né? E é bom, é. E é um bom jogo também. Pois é. E eu achei ele bom também. É. E aí eu tô... Eu tô... Eu tô... Tô tá rodando numa torradeira. É, é. Eu tô... Eu tô... Eu fiquei curioso pra ver. É, então, tipo, você vê no trailer a framerate chorando, né? Do jogo. É. É. O Musou é de fuder, né? Tipo, é pra... É, é de fuder. É pra realmente... Juntou Nintendo e Musou, assim... Tem suas vantagens e tem suas grandes desvantagens. Claramente. Jogue no emulador anos depois. Mas como uma cópia, porque, né? Diga não, é pirataria. Uma coisa engraçada. Só pra falar rapidinho. Eu teve o Nation of Fox 64 essa semana, pelo menos em muito tempo. E aí eu tava jogando no Switch, né? Pelo emulador. E eu achei estranho em algumas partes, por exemplo, no final da Macbeth, que é uma fase que você joga com o tanque. Porque era uma fase que tinha muitas explosões no final. E por causa disso, caiu o framerate. E eu joguei ela sem queda de framerate. Foi um negócio completamente alienígena pra mim. Eu te entendo. É que nem jogar Earth Defense Force e a framerate não cai pra menos de 10 frames. É. No PC é... Roda liso, né? Então é estranho. Eu te entendo. É tipo isso. Você se acostuma demais. Aí aparece... É um Kenny Valley do framerate. Aham. Caraca, mas realmente é... É... Caraca. É foda. Tô vendo aqui o trailer agora, né? É um absurdo de lançarem um jogo com o pramerate fudido assim, né? Não, tinha que lançar com um gráfico mais feinho, né? Pra rodar suave. Falando nisso, falando nisso, tô muito curioso pra ver, aparentemente. É... Vou lançar um port de No Man's Sky pra suíte que não é... Que não é cloud e disco. Ah, mas deve ser uma versão de cloud? Não é. Não é. Eu tô, tipo... Eu tô muito curioso. Eu acho que, cara... Ou... Decapar muito visual. É. Ou os caras vão fazer um bagulho tipo de... É... É... Tipo... Que... De outro mundo. Uma feitiçaria lá. Ou eles vão fazer um port pra rivalizar o port de Ark pra suíte. E esse é provavelmente o pior jogo que eu já vi na história rodando. É, deve ser... Infelizmente vai ser uma coisa dessas. Vai... Cara, eu tô muito curioso. Vai ser 20 quadros por segundo e 480p. É. Vai ser uma coisa assim. É porque o bizarro... É, tá. Não duvido. É. O bizarro do No Man's Sky... O No Man's Sky é um jogo antigo. Tem... Sei lá. Inclusive lançaram um update novo de novo. É... Hoje, 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 hoje. Tem outro, é. Mas as atualizações não mudaram, não melhoraram os gráficos, não? Não, tiveram atualizações que melhoraram o gráfico. Mas imagino que essa versão do Switch deve ser ultra capada, né? Não vai ter. Sim. E... Mas assim, é que é um jogo que você constrói coisa, né? Então assim, o potencial de você fazer uma base e fazer tua frame rate cair pra 5, se você construir uma torre muito grande, é altíssimo. Com aquele netcode de Nintendo, imagina, junta 3 pessoas e elas caem todas ao mesmo tempo. Agora, que loucura, né, cara, que No Man's Sky foi lançado há... Há mais de 5 anos, vai fazer 6 anos agora que foi lançado. Há de 2015, né? Há de 2016, né? Há de 2016. Bizarro isso, cara. Como foi, né? A história desse jogo é surreal, né? Mas enfim, estou curioso pra esse porto de No Man's Sky. Não, No Man's Sky não é um jogo antigo, vai se fuder. É. Há 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 há. É, antigo, antigo não é não, mas... Já tem um tempinho. Tem um tempinho. Já que tem um tempinho. Tem um tempinho. E eles anunciaram o Mario Strikers novo. Com o Mario Strikers, eu acho que dá pra dizer que o Switch vai ser o primeiro console que teve todas as franquias, assim... Ih... Todos os modernizados por Mário, pelo menos, é. Teve o Golf, o... É. O Tênis e agora teve o Mario Strikers, né? Que eu fiquei bastante curioso. Pois é, todos os esportes, né? Todos. Acho que isso cobriu todos. Tênis, Golf, é. Eu acho que é. Que bom, né? Isso é um marco interessante, né? Porque, assim, a prova de que a Nintendo levou a sério é a coisa de juntar o negócio do portátil com o console e dobrar o input de jogos. E, assim, pelo menos, de certa forma, não dobrou literalmente, mas chegou perto, assim... Olha, o Salsa falou que tem o Mario Strikers também de Baseball. Então, a gente... Ah, então... Mas ainda acho que a gente... Não, existe esse... Não, mas é do Switch, né? Ah, do Switch tem. Não, não tem pra Switch. Não tem pra Switch ainda. Ah, isso que eu imaginei. Mas, então, falta um. Falta um ainda. Ah, pô, falta um. É, mas, assim... Ah, é de cheiro, dá de cheiro. E como a Nintendo deixou bem claro que o Switch está bem longe de acabar, ainda temos tempo, né? É, ainda temos... É, dá tempo. A gente vai ter muita versão do Switch pra comprar ainda, gente. O Roberto falou que tem o de basquete também, não tem o DS. O DS. É, esse aí já não sei se vai ter. Esse aí. Esse não é canônico. Não, talvez até seja, mas não... Vamos ver, vamos ver. Não importa. É muito doido, tá? Enfim, tá, vamos passar rápido aqui pra gente não vai... Não, não, não. Teve o Splatoon 3 que mostrou que vai ter um modo co-op forte. Algum de vocês já jogou Splatoon 1 ou 2? Cara, não porque eu tenho... Porque, assim, eu quereria jogar só a campanha, mas a campanha é minúscula, então não vale a pena pegar. Eu adoro a estética dele das fases do modo campanha. Então, porque parece que esse Splatoon 3 vai ter um foco bem grande, né, no co-op do jogo, né? Então, por isso que eu fiquei curioso. Se for co-op, a campanha é co-op, talvez eu pegue o Splatoon 3 pra jogar isso. Aí, talvez, é interessante. Me deu uma preguiça infinita de jogar aí. É, pra jogar multiplayer, não... Não, até o single player, o 1, no caso. Ah. Quando é campanha pequena, por isso que me frustra, porque aí não vale a pena. O preço não abaixa nunca, né? Então, eu vou pegar como? Vou esperar baixar e não vai baixar nunca. Então, eu não vou pegar. Eu tô... Melhor pegar o 3 logo, porque o 3, se for uma campanha mais robusta e um foco em co-op, eu jogo o Splatoon 3 logo. Dane-se. Aí, eu vejo o enredo no YouTube. Porque os dois vão custar 350 reais. Foda-se. Vou pegar o 1 ou o 3. Pega o 3. Não, não. Peraí. Primeiro que o 1 só existe pra Wii U, né? Ele nunca nem saiu pra... Ah, não. É o... Ah, é. Ah, ele só saiu o 2, né? O 2 saiu pra Switch. Mas o 2 não é meio que uma releitura do 1. Sim, é meio que o mesmo esquema do Mario Kart. Que ninguém jogou 1. É. Ele foi pra Wii U, né? É, Wii U, né? 17 pessoas tinham Wii U só, né? Aham. Aí, aí. É, mas enfim. E aí, sim, teve a primeira coisa que eu acho que deixou muito feliz, que foi que eles anunciaram o remake do Front Vision 1 e do Front Vision 2. Wii U, porra. Yuko Shimomura... Eu gritei nessa hora, porra. Joguei um balde de suas canções maravilhosas. Cara, Front Vision 1 é foda. Cara, eu gritei nessa hora, meu irmão. Qual foi o que você falou, doutor? Calma, vamos chegar lá. É porque tem um que foi o que eu mais vibrei. Sim, a gente vai chegar lá. Esse estúdio que tá fazendo o Front Vision, ele é o mesmo estúdio, e é um estúdio, eu esqueci, ele é croata, uma coisa assim, em leste europeu, que fez o Panzer Dragoon. Esse recente. Do remake, né? Que ele é poleniquinho, assim. Mas o bom é que o Front Vision não tem muito o que errar, né? Você faz uns grab-se. É, é verdade. Porque assim, você faz uns robôs, um cenário genérico, bota os pota-retratos que o do... Oh, meu Deus, não é o do... Yoshitaka Manon, né? E pronto. Os retratinhos botam aqueles do Manon e acho que eles fizeram isso. O gameplay que apareceu, tinha. Eu não tô achando aqui o... Que apareceu lá no dia. O que eu achei legal do gameplay é que assim, deu pra dizer que é um remake, o pessoal já botou vídeo comparando e tal, ele é um remake direto, assim, de um pra um. Ele não é tipo... É, ele é tipo Crash Bandicoot. Ele é um remake, mas é muito fiel. É, ele não vai mudar nenhuma estrutura do jogo e tal, eles só vão traduzir e botar o... E também não é uma coisa extremamente difícil de fazer, né? Tipo, é um jogo complexo no sentido de números, porque ele é um RPG japonês, né? É, um start, claro. Estatísticas e tal, de características, mas o... Mas ele é muito fiel. Ele é tipo Crash Bandicoot. Ele é muito... Aham. Que nem o Panzer Dragon. O Panzer Dragon também é muito fiel, assim. Ele é um jogo feito do zero, mas ele é muito fiel. A cadência das coisas que acontecem no Panzer Dragon. É que o Panzer Dragon é mais polêmico, né? O senso estético dele, ele não chega a emular muito bem a estética Mobius que o Panzer Dragon de Saturno tenta emular, mas é uma coisa que ficou exótica a sua maneira, vamos dizer assim. Ficou bonitinho, mas de um jeito diferente. Já o Front Mission, ele tá muito fiel, porque não tem pra onde errar, né? Então... Sim, sim. Pois é. Mas tu tá maravilhíssimo. É interessante isso. Eu vi um vídeo de comparação. Alguém fez um vídeo aqui... Eu tô vendo, eu tô vendo. Comparando assim que eles pegam... É legal que essa conversão do 2D pro 3D ficou muito bem feita. Ficou muito legal, assim. E eles mantiveram a arte dos bonecos. É a arte do... É. O Chitakamano... Eles mantiveram. Então, porra, tá... Os retratos, né? Os porta-retratos que aparecem nas falinhas, os bonecos. Eles mantiveram. É. Tá em alta, mas mantiveram... Gente, Front Mission é muito foda. O legal disso é isso. Especialmente... É. Se vocês querem jogar um Front Mission muito bom, pegue o demulador de... Tem o... O de Play 1, hein? É excelente. É incrível. É o meu favorito. Mas tem o outro que saiu o de Play 2 também. É o 2. Não, é o 3. O do 2 era o 4, não era? Não, o do Play 1 é o 3. O do 4 é o que é ruim. É, o de Play 1 é o 3. O 1 e o 2 são pra Super Nintendo. Ah, é, é, é. É, o do Play 1 é o 3. E tem o 4, que eu acho que é o de Play 2, que eu nunca joguei, mas dizem que é muito bom. Eu ouvi falar meio mal dele. Você ouvi falar que é bom? Não, já falam que é bom também, mas falam que o melhor mesmo é o do Super... É o do... Os 3 primeiros, mas o do Play 1 é muito bom. Front Mission 3 é ótimo. Excelente. Eu só joguei o do Super Nintendo, com tradução caseira. Não, Mito, eu joguei também um que era um jogo que ele... Ele era um side-scroller de plataforma, que era tipo Cybernator, ou então Target Earth. Não sei se vocês estão ligados a esses joguinhos de... Ah, que é no universo do Front Mission, sim. Que é do Front Mission, pro Super Nintendo também. Eu sei qual é... Eu sei que existe, mas eu não vou lembrar nunca o nome dele. Esse era maneiríssimo. Esse aí não vai acontecer, porque esse era muito específico, mas... Caraca, esse eu gostava muito, muito. E ele tinha narrativa, assim, tal, toda bem Front Mission, assim. Eu gostava muito. Acho que era Gun Hazard. Acho que era Front Mission Gun Hazard. Acho que era esse que era o nome. É, acho que pode ser Gun Hazard. Eu acho que é Gun Hazard. Vamos descobrir aqui. Pronto. Mas enfim. Gun. Gun Hazard, é. Era um side-scroller de Super Nintendo. Era muito maneiro também. Esse é um dos que eu joguei, porque era emulação, né? Ops. É, maneiríssimo. Mas enfim, aí... Em frente. Aí teve um outro remake que... E assim, o mais legal desse... Além desse remake ser uma coisa incrível, que é o remake de Chrono Cross, né? Que é tipo uma coisa que tinha meio que vazado. Muita gente não acreditou e tal. Mas tem uma surpresinha interessante nele. Vamos falar. Então, tem duas coisas que é legal. Primeiro que teve essa informação que eu não sabia que... Quando eu vi que o nome do jogo era Radical Dreamers Edition, eu achei só que era só o nome bonitinho da versão nova. Eu não sabia que era quem incluía. Ah, com o jogo, né? Era. Era. Era que incluía o... Ele literalmente contém o jogo. O Radical Dreamers, que é tipo uma sequência... Que é uma... É uma visual novel, não é isso? É uma visual novel. É uma visual novel de Super Nintendo. É. Satellavill. Satellavill, obrigado. Mas que quando é um Super Nintendo, então vai. E o Chrono Cross, mais ou menos, porque eles são vagamente conectados. Não, não. Mas saiu entre o Chrono Trigger e o Chrono Cross, não é isso? Sim, sim. Tô muito curioso pra ver como é que vai ser. E esse negócio existe há 25 anos e nunca chegou à luz do acidente, exceto por tradução de fã. É, é outro daqueles lançamentos, tipo, do nada, assim, que a Nintendo decide... Ok, vamos lançar. Trinta anos depois, foda-se. Eu gosto disso. Foi uma surpresa agradabilíssima. E aí tem aquela cara de ser, assim, um remaster de Playstation 1, tipo o Saga Frontier. Você vê que eles deram, usaram aquele... Claramente usaram, meu Deus, Machine Learning pra fazer upscale nas imagens. Ah, eu queria dizer que eles precisavam 2. Eu gosto tanto de 2. Mas, assim, sobre o Chrono Cross, eu acho que o... Eu acho que... Cara, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. É, não, assim, é assim, não tem... É que, sinceramente, eu achei legal, achei foda, assim, mas a impressão que eu tive do que eu vi é que parece realmente um jogo de Play 1 bem emulado. Essa foi a impressão que eu tive, assim. É, mas é isso. É isso. Mas teve upscale nas coisas, assim, eu nem vi muita diferença dos backgrounds. É que não é bom o suficiente, mas tem. É, entendi, porque realmente eu achei, tipo... É que esse não ficou, esse não teve um tamagem pra ficar muito bom, não. É engraçado a versão, o upscale caseiro tá melhor do que esse. Vou te mandar real. Pois é, tipo, é... Eu já vi vídeos do upscale caseiro, tá mais bem feito do que esse. Mas é aquilo, pega pra PC e usa o upscale do outro. Não, pega pra PC e usa os assets que fizeram pra Playstation. Bota na versão do PC e bota. Pronto. É, eu vi que um dos caras, o pessoal lá do Digital Foundry, eu não sei qual deles, tinha ficado putz, não tinha gostado nada, assim, da qualidade desse filme. Broadcross. É, eu vi. É, não ficou bom. Mas é o... A gente reclamando de fonte. Eu acho que esse tipo de coisa é o tipo de coisa que dá pra mudar com o update. Então, eu tentando não reclamar demais. O problema é que a gente tá falando, a gente vai jogar, provavelmente vai jogar no PC. E vai poder trocar tendo, é. A impressão que dá é que eles tentaram fazer um filtro muito merda que não é machine learning, é. Porque tem grande chance que isso é uma bosta, né? É. Como todo Porsche no PC. É, mas pra quem vai jogar no console, não vai ter opção de mudar, de mudar nada. Não, é. Enfim, gente. O fato é... Ela pequena no Switch vai resolver um pouco, é. Vai, vai. É, o fato é que a Chrono Cross é um jogo maneiro. É, acho que a gente sempre tem um esporte problemático de jogo mesmo, mas é bom. Pelo menos a gente tem a oportunidade de jogar, tem muita empresa aí que nem faz isso, né? Então, infelizmente, a gente tem que agradecer e aproveitar e saber que você vai poder jogar esse jogo. Pois é. Mesmo tempo que eles estão soltando aí os Pixel Remaster, não sei o que. E o Pixel Remaster tem problemas também, né? Apesar de ser de teoria sonora, tem vários problemas, né? E vai lançar pra porra toda, né? Isso foi anunciado no Switch, mas vai sair pra... Vai. Pra PC, pra tudo, né? Então... Inclusive, já tá vendendo no Steam, eu vi que tinha aqui no... Deixa eu ver o preço. Qual? O 6? Não, o Chrono Trigger, o Chrono Cross, quer dizer. Ah, tá. Ah, tá. O Chrono Cross, né? Trigger já tem porque... Ah, assim, é caro, mas conhecendo as últimas coisas que a Square Enix lançou, achei que ia estar mais caro. Tá 90 reais no Steam, é caro. Eu achei que seria mais, então... Chrono Cross? Sim, sim, eu achei que seria mais. É, pra... Considera que é um remake. Porque o de Square tá barato, né? É um remake ruim? É, mas é um remake, né? É um remaster, é um remaster. É um remaster, é um remaster. É um port, é quase um port, meu irmão. É um port, é. É um remaster. Não, remake não é, remake definitivamente não é, gente, não é. Então tá caro sim, mas não caro o suficiente de eu não querer comprar. Não, é porque, em geral, a Square Enix mete a mão pra caralho. Sim. Não, e não faz promoção junto com o outro. É uma mera, a Square. Eu amo, eu odeio amar a Square. Por exemplo, se você quiser comprar Octopath Traveler nesse momento, está custando 226 reais. É o que eu esperava. É xinxa. Está saindo apenas por isso, tá? Então, é... Uma pechincha. Um jogo pixel art. Ah, sim. É isso aí. Mas, é, falando sobre Project of the Path, já que a gente não tá na ordem aqui do que eu tenho, mas vamos anunciar que foi um jogo que foi uma previsão muito improvável que a gente fez aqui no pause e que acabou acontecendo exatamente como a gente previu. É, essa foi maravilhosa. Que vai sair, esse sim, um remake completo, é, é... HD 2D. É, 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 do Live Alive, que é um jogo... Também, 30 anos atrasados. É, é, que é um jogo, que é um jogo de RPG, é, que saiu pra Super Nintendo. Com vários personagens. É, que nunca tinha saído em... No ocidente, é, em nada também. No ocidente, assim, é, e tipo, tem marrom traduzido de muito boa qualidade e tal, que acabou... Sim, que eu joguei na época, foi, é. É, que todo mundo que explorou esse mundo de tradução de ROM deve ter dado, ter dado uma olhada, é... E pelo que eu entendi, vai ser, eu não sei se é feito pelo estúdio que fez o Octopath, mas deve ser, porque o tipo de arte é basicamente... Tá com a cara muito, é, 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 ele é muito inspirado nessa graça inteira. Pelo menos é feito, é feito na engine do Octopath, é isso, né? É, tem o Unreal Engine 4, né? Sim, mas eu digo, sim, 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 mas eu digo o estilo e tal. Sim, é, mas eu acho que isso foi meio que uma evolução natural, considerando o romance em saga que eles relançaram e saga Frontier, porque, sei lá, saga Frontier eu acho um jogo parecido, só... Não, saga Frontier foi um porte, que nem o... É, é, pois é, é, saga Frontier não chegou a ser uma, né? Mas eu digo, de ter vendido e, sei lá, um jogo onde você é um RPG, onde você joga com vários cenários diferentes, completamente diferentes, né? Mas é que eu acho, na verdade, se eu não me engano, o Live Alive saiu antes do romance em saga, por exemplo, não... É, não, não sei, não. Não, tá, eu tô comparando com o saga Frontier, porque o romance em saga, acho que você não joga com vários personagens, não, eu não lembro. Mas, assim, o que é... Joga, joga, joga. Joga? Ah, sim. O que é legal do Live Alive é que, assim, a impressão que eu tenho é que foi um momento que a Super Ring, assim, cara, a gente só faz JRPG, se a gente experimentasse, se a gente experimentasse, usar isso que a gente sabe fazer, experimentasse de outras formas diferentes, isso que é muito foda, tem um episódio, tem um episódio que é um... que eles meio que faz um JRPG de um jogo de luta, é maravilhoso, tem a tela de seleção que você escolhe contra quem você vai lutar, sabe? É... São várias épocas diferentes e lugares diferentes. É, são... Exatamente. Cantos do mundo diferentes, é. Eu lembro de ter jogado só uma vez em emulador, que era o cenário do Faroeste. Esse era o que dava mais vontade de começar do Faroeste, que era o do Faroeste, assim. É, acho que era pra todo mundo, né? É, e é legal que, assim, a maioria dos cenários você termina, tipo, tem alguns que você termina em uma hora e meia, duas horas, assim, sabe? É muito foda. E, assim, tá bonito pra caralho o visual. Tá lindo, é. Tá bem bonito. Tá bem bonito, sabe? Tá um negócio... É. Tá um negócio... Cara, esse tinha que ser o template dos remakes, cara. Eu sei que, porra... Cara, o meu sonho era ver um remake. Eu sei que a gente não vai ver, pelo menos não tão cedo. Ah, como as corinxs adoram fazer remake do remake, eu não sei. Acho que a gente ainda vai ver na nossa vida. Um remake do Final Fantasy VI, por exemplo. Ah, sim. Eu acredito ainda. Final Fantasy VI tinha que ter sido assim desde o princípio. O VI tinha que ter sido assim. Cara, depois que eles fizeram um remake de Saken Dense 3, eu tô aberto... Mas é que eu acho que quando saiu esse Pixel Remaster, quando isso acontecer, vai demorar um tempo. É, vai demorar uns anos, é. Não, sim, claro. Não vai ser agora. Vai sair o Dragon Quest antes. Vai ter um Dragon Quest nesse molde também, é. Até pra não afogar o Pixel Remaster. É. Pois é, o primeiro é esse. Ele lançou agora e não vai vender mais o outro. Exatamente, é. O anuncinho agora, enfim. Mas, enfim, eu tô muito curioso, cara. Mas isso tá incrível, eu tô... A Lívia Live tá bonito pra caralho. Tá vendo? Eu tô falando que vai sair pra tudo que é plataforma, né? Vai mesmo esse aí, anunciaram? Vai, vai, vai. Parece que eu não vi... Não, não. Graças a Deus. Quer dizer, vai ou vai? É que eu já meio que assumi isso. Precisa pra pegar troféu. Não, eu não sei. Esse eu não sei. Eu acho que esse só falaram pra... Pra Switch. Esse aí parece que é só pro Switch mesmo. É, pelos sites de notícias que eu tô... É. Bom, aquela coisa. Vai sair eventualmente, né? Vai sair... Pô, que merda. Esperemos, né? Porque, por favor, esse aí merece sair pra... Pô, esse aí merecia sair pra tudo que é. Eu até canto. Seria lindo. Mas esse segmento inteiro do Direct foi, tipo, o festival da emulação da década de 90, né? Foi. É. Foi incrível. É. Front Mission, Live Alive. E tem um que meio que não... Ah, tem um Prodroid de Santa Fonda? Não, não dava ainda. Tem um que meio que não foi, mas já que vamos falando de remakes e remasters, eu queria abrir um espacinho no coração pra te falar do último que teve. Não. Mother não. Mother jogou no RPG online. Já tinha saído mais mil vezes. É, já tinha. É, sim. Eu tô falando... Eu tô falando... Rapidinho, só pra... Já que a gente passou sobre isso, só pra gente falar rapidamente que eu acho que é uma coisa muito foda, que eles anunciaram que vai sair no... No... No Collection lá. Tanto o Super Nintendo quanto o de Nintendinho. Sim. O Mother, que é o primeiro... É, eu fiquei muito preso porque eu abri o Nintendinho... Eu abri o monitor de Nintendinho e tava, tipo, lá na minha cara. Eu não sabia que... Já saiu, né? Já saiu. Não saiu na hora. Foi a Vila Bonal. Porque o... Foi a Vila Bonal. Foi a Vila Bonal. Foi a Vila Bonal já tinha saído... Já tinha saído no Wii U. No Wii U, né? No arcade. Então eu acho que foi bom que eles colocaram isso, né? Que bom. Eles não colocaram o 3 ainda, mas eu imagino que seja bem mais difícil por ser o 1 e o 2. Não, mas... Não, mas... É o 1 e o 2 só. Eu não sei, é porque... Cara, sei lá, né? Teve essas coisas estranhas, tipo, eles lançaram o... O... Star Fox 2. Mas eu vi que teve uma entrevista recente com um dos produtores do... Da série Modern lá no Japão. E foi assim, cara, eu queria muito lançar esse jogo no ocidente e tal. Então vamos ver, quem sabe, né? Acho que é uma coisa que vai demorar ainda pra se ver. Mas é uma pena, porque assim, recentemente saiu um fan trailer. Que assim, bem fan trailer mesmo. Que é... Fãs fizeram, mas assim, uma estética meio stop motion. Foi feita em Unity. Com gráficos 3D, mas vista de cima. Parecendo muito o Link's Awakening, recente. Que é meio parecendo stop motion, parecendo de massinha. Mas assim, incrível. E é um fan trailer de Mother 3. Mother 3, assim, com esse visual. Eu espero muito que a Nintendo se inspire e... Porque assim, não é um jogo. Eles não vão lançar um jogo. É só um trailer fake de animação. Mas você vê que é um gameplay gravado com o assist do jogo. Feito na Unity. Não precisa ser um Final Fantasy VII Remake. Não precisa ser um negócio espalhafatoso, diferente. É só ser um espalhinho. E o lindo do trailer... Cara, porque assim, ele é... Pensa assim, que ele é tipo stop motion. Mas ele é... A animação dos frames é feita tipo Guilty Gear. Que o jogo... O trailer do jogo roda a 60 quadros, né? Mas os bonequinhos rodam mais devagar com stop motion. Tem essa diferença da animação em si parecer de massinha. Cara, o visual é incrível. Você fica emocionado e fica feliz e triste. Porque você sabe que a Nintendo não vai fazer uma porra dessa tão cedo. Mas assim, incrível. Ela mostra que o potencial para um remake de Mother. Tanto um, dois ou três. Nesses moldes seria uma coisa incrível. Incrível. Não, seria incrível. Mas assim, sobre o Mother 3. O Mother 3, ele saiu para a GBA. E é um jogo... Eu acho ele super bonito. Eu acho um jogo lindo. Tem aquela tradução muito foda que fizeram deles. Que demorou bastante para sair também. Demorou dez anos aí. Mas assim, é um jogo super bonito. Só que ele é de GBA, né? Mas então, se ele lançasse... Se tivesse um jeito de lançar ele... Seria legal, né? Mas enfim. O problema do GBA é que até a... O formato de tela é uma coisa que... Eu não sei o que a Nintendo poderia fazer para lançar. O áudio é meio estridente às vezes. Eu não sei como... Mas aí é mais... É mais para a limitação do hardware e do GBA mesmo, o áudio. Não, mas a resolução realmente é um... Mas enfim, mas só para a gente... Vamos terminar aqui. Eu acho que vamos falar sobre... Você queria falar do Clonow, é isso, Matheus? É isso? Queria, cara. Esse aí... Esse está no meu coração. Esse foi o melhor anúncio da noite. Foi... Por quê? Um remaster barra remake... A gente está meio confuso o que é isso. Dos dois jogos do Clonow. Porque o pessoal lembra assim... Ah, Clonow. Joguinho de plataforma fofo. De Play 1. Para mim, ele é um mascote. É um mascote da Namco. Eu não saberia dizer que ele tem dois jogos. Eu não sabia quantos jogos ele tinha. Não, ele tem alguns. E tinha um 2D também no Game Boy Advance. Bem fofinho. Tem mais que dois. Tem três jogos. Três que eu conheço, mas acho que tem até mais. Mas, cara, mas é um joguinho muito gostosinho de jogar. Ele é um puzzle platformer fofo. Gostoso de jogar. A mecânica dele é muito agradável de jogar. Já teve um... Era o de Play 1. O 1. Aí teve a sequência. O Clonow 2. O nome não era 2, mas... Que saiu o Playstation 2. Aí depois... Adora alguma coisa? Não. O Dor to Phantomile é o primeiro. Phantomile. Ok. O 2 é Lunathayas Vale. Isso é claro que eu estou lendo aqui na tela. Porque eu não decorei a porra do nome. Por favor. O Dor to Phantomile eu decorei sim. O Lunathayas Vale é o que eu tinha esquecido. Mas vamos lá. É, eu sabia mais ou menos que era Dor or alguma coisa. É, é. Dor to Phantomile. É. Aí esse primeiro Dor to Phantomile teve um remake no Wii. Muito bonitinho. Muito perfeitinho. Que é a base desse... Que remasterizaram pra relançar aqui. E eles refizeram o Clonow 2. Meio que nos moldes desse remake do Clonow 1. Então você agora compra dois jogos pelo preço de um. E assim... Caraca. E o visual tá muito bonitinho. Tá? Tô muito feliz. E ele vai sair pros outros consoles também. Ele vai sair primeiro pro Switch. Me estudando agora. 8 de julho. E aí mais tarde pra PC, Playstation. Mais tarde. Eles deram. Não deram a data de lançamento pro PC e Playstation. Mas assim... Eu tô muito, muito empolgado por ser... Eu sou fã do gênero. Esse é um jogo que vive no meu coração. Tenho carinho por esse jogo. Eu achei o jogo muito bonitinho. É um jogo que eu já ouvi falar sobre ele várias vezes. Mas eu nunca tinha parado pra jogar na vida. Então eu fiquei bem curioso. É um puzzle. Ele é puzzle platformer. Ele tem umas mecânicas interessantes de... É. E eu achei legal o fato do jogo ser um... É, de lançarem os dois juntos, né? Então isso é... É. O que o segundo jogo não tinha saído de lugar nenhum. Ficou preso no Play 2. E no lançamento do Play 2. Então já era um jogo que já tinha envelhecido mal no próprio tempo do Play 2. Porque era do lançamento. Então... Mas eles refizeram e tá... Pô, o visual tá maneiríssimo. Tá muito bonito o jogo. Tô mega ansioso. Ele é simples. É uma mecânica simples. Mas, pô... Às vezes o simples bem executado... Você faz miséria. Então... Tem um carinho imenso pra esse jogo. A gente tá entrando numa fase da... Enfim, uma época dos videogames. Onde remakes estão ficando muito comuns, né? Tipo... Já tinha coisa do remaster. É. Cara, eu acho o remake do Trials of Mana... Um dos melhores remakes que eu já joguei na minha vida. Eu acho inacreditável que eles tenham feito esse jogo. É. Porque eu nunca ia esperar. Também não. Muito inusitado. É. E Panzer Dragoon e Front Mission também. Inusitadíssimo, né? Sim, sim. Dá pra falar até dos menores. Dos índios. Tipo... Qual é o nome daquele do... Wonder Boy, caralho. Wonder Boy 1x1 lá. É. É interessante isso. O Streets of Rage 4. Streets of Rage... Mas é... É o do Studio Indy que fez. É um Studio Indy. Que fez Wonder Boy. O Studio Indy que fez Wonder Boy 1x1 que você falou. Fez o Streets of Rage 4. É o mesmo estilo. É, porque o Streets of Rage não é exatamente um... Um... Nem Wonder Boy. Não. Ah, não. Wonder Boy. Tem aquele... Pô, tem o Dragon Trap. É, mas... Não, é. Porque realmente. O Streets of Rage 4 é que ele usa novos assets, novas fases. Mas ele é feito em cima da base do Streets of Rage 2. Ah, tá. A mesma moda do Wonder Boy. Só que eles mudaram as fases. Mudaram. Botaram a história toda nova em cima. Mexeram mil coisas. Esse é o truque. Por isso que a jogabilidade é tão fiel ao Streets of Rage. É literalmente como se fosse um mod de Streets of Rage. Um fanhack de Streets of Rage. Com mil coisas por cima, rodando com um jogo novo por cima. Então, é maravilhoso. É o melhor dos dois mundos. É um jogo novo com as coisas boas do jogo velho. Tacada de gênio isso aí. Tá, mas enfim. Vamos voltar a terminar. É, tem mais três coisas só que eu queria falar sobre. Eu queria falar sobre o jogo do Kirby. Que o jogo do Kirby parece ser um jogo muito... Parece ser muito divertido. É, parece ser muito legal. Parece ser um... Parece que vai ser o melhor jogo do Kirby disparado. É, é. Não sei se eu diria isso, mas parece muito divertido. É, mas vai ser um tipo... Um 3D platformer, tipo... Completo, assim. Vai ser tipo... Sim. Não que dá a entender isso. Vai ser tipo um Mario do Kirby, assim. É isso. Mario 3D. Na minha cabeça, e eu sei que muita gente vai reclamar, Não tem um platformer que eu considero interessante do Kirby desde o Nintendo 64. Que é o Kirby 64 que todo mundo odeia, mas eu gosto. Cara, eu acho que esse tá acertando. Engraçado que no jogo 3D, eles estão acertando o que eu achava mais difícil de acertar. Que o próprio Kirby 2D muitas vezes não acerta. Porque o Kirby 2D tem umas fases vazias com porra nenhuma. Só aperta pra direita e dá uma voadinha lá. Acabou, passei, foda-se. Não tem nada. O 3D, nesse Forgotten Land, ele tá forçando muito mais você a reagir à fase da sua frente do que o 2D. O 3D que era pra ser mais aberto, ele tem a mãe de ser mais restritivo e mais que a hora cabeça, e os puzzles e tal, do que o Kirby 2D. Isso é muito doido. Isso é muito insano. Eu não sei como eles fizeram isso, mas cá estão eles, fizeram isso. E os doidos fizeram, os gênios fizeram. Não, mas assim, o jogo ele tá... Aliás, primeiro que a gente adora falar que os jogos de Switch são feios pra caralho, mas esse jogo basicamente tá lindo. Tá bonito pra caralho. É próprio que é só você ter uma boa direção de arte. Se você não tem... É, vai longe, é. É, vai longe, é. Porra. É, tipo, cara, o jogo é muito, muito bonito, assim. E, cara, a quantidade mecânica que você vê no trailer, aquilo de você se transformar nas coisas pra te dar mais movimento. É, tipo, ele vira, tipo, uma asa delta gigante, aí vira um balão de água. Uma mesa. É, e aí ele faz um upgrade, ele tem um sistema de você constrói uma vila. Então, cara, parece que vai ser um puta jogo... Parece ser um puta jogo. Jogo completo. Jogo completo, assim. Eu, inclusive, diria que, tipo, vai ser... É o que eu falei, vai ser o Mario Galaxy novo da Nintendo, assim. O próximo grande platformer depois do Mario Galaxy. Sim. Falei certo, não, não, é Mario... Não, é, o Mario Odyssey, né? É, o Mario Odyssey, é. Depois do Mario Odyssey. Mas é isso, e eu tô feliz por isso. Não, 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 eu falei do Mario Odyssey, eu falei do Mario Odyssey. Tá, ok. É, é, é. Mas, assim, tava na hora da Nintendo tentar fazer isso. Já pensava nisso, cara. Tinha que fazer isso com o Kirby. Tinha que fazer isso com o Wario. Sim, porra. O Wario Land, porra. O Wario Land suplica por um formato... Caraca, eu consigo... Não, o Wario é também. Não, o Wario também, mas o Wario já tem. O Wario já tem, mas é foda. É, é que a gente... É, é 3D. Não, mas é que o Wario Wario minigame, eu tô falando do Wario Land, exploração. Pensa num jogo assim, com essa do Kirby, com a câmera assim, funcionários em 3D. Mas tu pensa naqueles templos de Indiana Jones, pra caralho, do Wario, explorando, pegando um tesouro. Caraca. Era o de GameCube, né? Também, tinha no GameCube, tinha no Game Boy Advance também, no Game Boy. Cara, o do Game Boy Advance, por exemplo, é o que mais me marcou. É incrível. Eles meio que desistiram depois de um tempo, né? É, aí agora o Wario é só o WarioWare. Eles desistiram. E é uma pena, porque, caraca, um Wario nesse molde do Kirby também seria incrível. E poderia ser um jogo premium, assim, daqueles, assim, absurdos. E deram um respiro pro Mario, sabe? Que aí lançam um desses, assim, lançam o Mario também, mas lançam o Kirby, lançam o Wario, um Donkey Kong, e o Donkey Kong acho que não precisa ser 3D, porque acho que o Donkey Kong é melhor ele ficar no 2D como ter ficado. É, tá funcionando. É, tá funcionando. Mas, sabe? Mas, assim, mas é incrível. Caraca, o potencial é imenso, é? É, é foda, tipo, a... O jogo tá lindo. É, e aí, tipo, não, tá muito bonito o mesmo jogo, e vai sair daqui a pouco, sai em março já, né? Nossa. Caraca. O ano fiscal funcionando aí, gente. Esse bateu vontade de comprar. É, e aí, tipo, teve um anúncio que foi bastante surpreendente, que foi do Mario Kart 8, né? Que todo mundo sempre fala que vai ter um Mario Kart novo, aí no final das contas. Vai ser mais do que um Mario Kart novo, né? Porque vai anunciar, vai mais que dobrar o número de mapas do Mario Kart 8, né? Eles vão lançar uma... Caraca, é. É um negócio pago, né? É, mas se você tiver o Switch Online lá, aquele que a gente criticou, pra caralho, que é o do Nintendo 64, então, assim, então, se você tiver esse, você... Ah... Você, você inclui, inclui de graça, assim. Pela primeira vez, é, eu, assim, não, não, ainda, ainda reclamo muito disso. É. Mas, assim, mas... Porque eu acho muito... Está encaminhando para uma coisa que possa fazer sentido. É, o problema maior disso é o fato de, tipo, cara, é um... É um Game Pass que exige que você tenha outros jogos pra fazer sentido, entendeu? Porque se você tiver o Animal Crossing e o Mario Kart 8, faz... Vale a pena, eu acho, o Switch Online... É, vale. É, é, Rambor, sei lá qual é o nome que chamam lá. É. Eu acho que ele entende o Switch Online, não é? Não, não, o Switch Online é o normal, mas aí tem o mais caro, que é o... Ah, acho que é o Expansion Pack. É, o Expansion Pack, é isso, é, Expansion Pack, é. É, aí vale a pena, assim, entendeu? Porque, porque realmente, mas, assim, é meio bizarro. E pra valer a pena, teria que ter conteúdo de um jogo que a gente sabe que já acabou o conteúdo, que é o Smash. É, pois é. O Smash tem que ter também conteúdo assim. Então, o problema é você ter que, ter que, ter que ser dono de um jogo. Se você não tiver Mario Kart, que tudo bem que... É, ou se você não tiver o, 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 o Animal Crossing, porra, aí é bizarro, entendeu? É nada, é que é o meu caso, eu não... É, se você não tem nenhum... É, eu, por acaso, tenho os dois, tenho os dois jogos, então, tipo, é, eu acho que... Vamos, e eu até já pago esse negócio, né, então. Então, enfim, eu acho que... É, eu acho que... Todos os assinatores do mundo. É, eu acho que vale a pena, assim, não, eu fiz um esquema que eu entrei num... Ah, sim. Mas, é... É, mas vale, mas vale muito a pena, assim, eu acho que, tipo, quer dizer, enfim... É, mas, enfim, me perdi aqui, mas em Mario Kart Deluxe, assim, vocês vão lançar, tipo, durante até 2023, sei lá, eles vão lançar 48 mapas novos, assim. Cara, que coisa, é. Isso é, porra, é coisa pra caralho, assim. Eu só sei que eu vi o mapa do Nintendo 64 e eu, assim, eu não sou a pessoa que se diverte mais com o Mario Kart no mundo, é, fico entediado depois de um tempo, mas ver os mapas do Nintendo 64... É, o 64 é o que eu mais joguei na minha vida, então, fico feliz pra caralho. Inclusive, já apareceu dois mapas que são o meu favorito, quer dizer, o meu favorito é o Mario, é o Mario, é o Mario Kart do 64 que parece que vai entrar. Sim, sim. É, acho que é bom. É pra caralho, sabe, então... Não sei qual é o meu favorito, eu acho que eu diria o Rainbow Road mesmo, é a resposta mais de baunilha. Mas qual deles? Ah, do 64, porque ela é fácil. Todas as outras são infernos de jogar. Ah, sim. Nossa, eu não gosto de Rainbow Road, nunca gostei de nenhuma delas, é. Ah, você pode dar aquele pulo na ladeira no começo, eu acho divertido. Mas eu acho o Wired Stadium o meu mapa favorito, porque eu tô bem animado pra isso, né? É, teve uma pequena crítica, quer dizer, teve gente reclamando, quem diria que teve gente reclamando na internet, né? Que basicamente várias dessas pistas são do Mario Kart de mobile, né? Tipo, são literalmente, os assets parece que são os mesmos. Ah, vixe. Tudo coisa, assim, é... Olha, não esperam muito mais do meu Switch, não. Pois é, tipo, sabe, é... Cara, que problema terrível de se ter. Porra. Eu não sei se vocês sabem, mas o Switch é um celular, tá? É um celular de cinco anos atrás, eu vou contar um segredo terrível. Meu irmão, meu irmão, é óbvio que tem que ser os mesmos assets, se for bem, tem que fazer um downgrade pra caber no Switch, porra. O Beno Mobile é mais pesado o asset, porra de graça. Eu tava jogando no Infinity Blade é o quê? Treze anos atrás, quinze anos atrás, porra. É. Que é mais bem feito que o Mario Kart é. Eu acho que deve ser, vamos, sei lá. O Mario Kart é, o Infinity Blade, é perto. Pior que é mesmo, tá? Jogar no celular essa merda dez anos atrás. Mas, é velho, Infinity Blade é velho e tem gráfico incrível. Pra termos de Switch, é incrível, pelo menos. Eu não sei se Infinity Blade rodaria bem no Switch. Talvez rodasse, acho que sim. Acho que sim, acho que sim. É, rodaria, rodaria. Mas, porra, celular de dez anos atrás, porra. É isso, é isso. Claramente o Mario Kart do Mobile é mais pesado que o do Switch, porra. Mas, meu irmão. O que aconteceu com o Infinity Blade? Era um jogo que todo mundo falava, ele desapareceu, né? Eu acho que lançaram dois e três e ninguém jogou, eu acho, né? Foi por isso, é. Um deu o que falar, o dois não deu. Deu preju para a Epic e aí tá, foda-se, fechou. É engraçado isso, né? Foi que eu mesmo teve três? Eu acho que nem sei. Não, acho que foi só dois. Foi só dois. Teve três? Foi só dois? Eu sabia só do dois. Deixa eu ver na internet, porque aí tem... Isso explicaria muita coisa, né? Isso explicaria porque ele desapareceu. E aí, graças, graças a maravilha que é o iOS, é impossível se jogar Infinity Blade hoje em dia, porque não suporta mais, tipo, foda-se. Acabou, é isso. A Epic tirou também, a Epic, ela disponibilizou os assets do Infinity Blade de graça no Unreal pra quem quer fazer joguinho. Assim, a Epic mata os jogos, mas ela libera os assets pra brincar. Ela fez isso também com... Ela fez um MOBA em terceira pessoa, que era de tirinho também no Unreal Engine 4. Acho que é Crucible o nome, mas não tenho certeza. Não, Crucible era... Não. Não, Tuzana. Mas era um que era de graça, era o MOBA, que era bonitão o visual, inclusive, mas durou pouco, fechou, flopou, mas ela disponibilizou os assets todos do jogo, todos. De graça na lojinha do Unreal. Então, pra quem quer aprender a fazer o Jorginho. Aí... Então, pelo menos isso, né? Tira um proveito. Então, e o Infinity Blade também tem os assets, ela disponibilizou os assets dele. Então, é uma forma de honrar os mortos aí, de certa forma. Não é o ideal. O ideal seria ter o jogo disponível, né? Mas... Já alguma coisa. É. Mas... Enfim. Mas... Mas... Mas, é... E aí, o último jogo foi anunciado, que não tem... Só pra gente finalizar, que... Que... Mas foi bom o evento, ah. É, que foi... Ainda teve mais um, que foi o Xenoblade Chronicles. Não sei, isso foi um puta anúncio também, né? Sim! Não tem nenhum um ainda. Isso é foda. Mas, assim, é um jogo que muita gente se importa. Eu também, como eu não joguei o 2 também. Falou que é muito bom. Que é outro jogo que eu... O visual eu achei bem bonito. Fiquei de cara. Mas também é outro jogo que tu sabe que pôs o Switch pra fazer direção de arte boa, né? É, é, é. Ao contrário de... Precisa. Ao contrário de uns jogos aí de coletar... De coletar monstros. Gostei que é anime, mas não é pouca roupa. Achei de muito bom gosto. O visual muito chique. Não, não é. Eu achei que... Achei que todos eram. O 2 era. O 2 era. O 3 era muito, então... O 2 é muito, é. O 3 remediou isso um pouco, mas tá de muito bom gosto. Tá muito chique. Eu tenho um... Eu vou tentar jogar ele, mas é porque tem outro jogo que eu joguei. Ai, gente. Quer fanservice e vai procurar a Regra 34 na internet. Pô, deixa os jogos serem abrangentes, sabe? E... Acho que tá mais elegante. Tô mais estiloso, assim. Vamos fazer uma biblioteca de Alexandria dos videogames. Pronto. Uma que não pegue fogo. É. Eu queria muito isso. Seria um bom... Um bom projeto se almejar. Já a emulação já é meio que é isso. A emulação é isso. A emulação é isso. É, sim. Mas... De um jeito menos... Menos bootleg, sabe? É. Seria bom realmente se não ser uma coisa tão à margem da lei. É, sim. Mas é uma pena, porque a única coisa que segura, que mantém as coisas vivas, preservadas devidamente, é a emulação. Por mais que esteja na margem da lei, você não... Não, assim... É que, assim... É porque, assim... Falando sobre isso, é porque o Xenoblade Chronicles 2 era infame por causa disso, né? Sim. É. Você namorava... Era isso mais. É, que você namorava... Você namorava lá a menina espada lá com pouca roupa. Então, tipo... É isso. Ah, tá. É ridículo. É. Então... É... Porra, e o visual ficou mais... E o visual fica mais maneiro, mais estiloso por causa disso, por estar mais... Por mais, assim... Algo que ser humano usaria, por mais que seja estiloso. Mas... Muito mais maneiro, porra. Achei lindo. O character design, achei lindo. Por não ter essas coisas. Ficou lindo. Mas, assim... Mas, resumindo, assim, o evento... Sim. É... Cara, o evento foi muito bom. Tem várias coisas... Tem duas coisas que eu queria destacar sobre esse evento. Primeiro que um... Uma coisa muito foda. Tudo que foi mostrado... Eu acho que, basicamente, tudo que foi mostrado vai sair esse ano. Tipo... Tipo... Esse ano e em breve, né? Tipo... O Xenoblade foi um negócio... Caraca, só mostrou um teaserzinho, não sei o que lá. Vai sair em setembro de 2022, não é? Nem, tipo... Dezembro e tal. Assim, negócio pra ser adiado. Eu, sinceramente, acho que um... Isso é um sinal de que... Eu acho que esse Zelda não sai esse ano, não, hein? Não. Eles já mostraram esse evento pra demonstrar que, tipo... Pô, a gente tem muita coisa pra lançar. Nem falamos de Zelda. Então, sei lá. Mas, se bem que não teve nenhum jogo... Nenhum jogo foi anunciado pra lançar naquele período de... É... De outubro a dezembro, que é um período... Mas pode ser que o Zelda lance no final do ano. Existe aí esse risco. É, exatamente. Justamente por isso. Por não ter nenhum jogo que foi lançado. Assim, né? Mas, assim... O destaque que eu queria fazer, olhando esse evento... Eu sei que a gente adora... Adora meter pau na Nintendo e tal, assim... Ah, esse evento foi bom. Foi muito bom. Cara, foi engraçado. Mas, não, foi ótimo esse evento. Então, esse evento foi muito bom, cara. E mostra como... Tipo, cara... Essa ideia que a gente... Tem que repetir isso várias vezes. Que a Nintendo tá pouco se fudendo com o que a Microsoft... O que a Sony tá fazendo. É muito real, cara. Você vê essa line-up de jogos que eles lançaram, entendeu? Dessa vez, tipo, realmente... Tipo, teve, sei lá... Esse porte do Nomen's Sky. Que é uma coisa que a gente pensa... Caralho, será que isso vai funcionar? Pô, eu tenho bastante dúvida. Mas todos os outros jogos que eles mostraram... São jogos que você consegue imaginar rodando bem no Switch. Tipo, é... Talvez menos o Fire Embrie lá. Porque é o problema lá de Mussolta. Porque os jogos rodam mal pra caralho. Mas o resto, assim... Todos os jogos são... Podem ser bonitos. São interessantes, assim. E, cara, é muito mérito da Nintendo conseguir fazer... Todo ano conseguir fazer uma... Lançar tanto jogo interessante... É, cara. Eu sozinho, quase. É, pro hardware. Que, como a gente falou zoando antigamente... Não é nem só sozinho. Porque a Nintendo tem feito muitas decisões inteligentes. Tipo, isso de buscar... De terceirizar essas coisas. Como eles estão fazendo com esse... O que é que esse front mission não é? Não é feito por eles, assim. Mas a Nintendo tem que ter... Mas... É. Mas a Nintendo tem que ter... Que é o caso do Metroid Dread, por exemplo. O Metroid Dread. São coisas que ela fez no ano passado. Olhando aqui... Esse jogo realmente não tem... O próprio... Também é da... Enfim. É, tá. É porque eu não achei nenhum exemplo pra isso. Mas... O Daniel falou aqui que... É um excelente ponto que Musou roda mal em tudo. É verdade. É, na sua natureza ele meio que tem que roda mal pra ser o Musou fiel, né? Acho que não tem um Musou que não tem que adquirir. Não, no PC roda bem. O PC engole... Tem o esporte terrível. Tem o esporte terrível também. Também. Aquele esporte pior. É, tem. Então é meio que quase... Aí já não daria pra dizer que é um defeito, né? Musou rodar mal, né? Tipo, é... Todos eles já dão mal. Já é parte do gênero. É. Mas, enfim... Mas, resumindo, eu acho que, cara, é um puta mérito da Nintendo, assim. Irem fazer um line-up, tipo, pra cada ano eles conseguirem... É incrível, é. Cara, e tem desde 3D platformer, RPG, assim, tipo, remake de jogo clássico, assim. Então, assim, é foda. Eu realmente acho que estão de maravilha aí. Então, sim. É incrível. É... Eu fiquei feliz assistindo e eu não esperava isso. Então, gente, a verdade é que o Guerra não participou do Pause, porque eu tinha falado que eu ia elogiar... E sabia que o tema era esse. É. Durante 3 minutos, aí ele se recusou a participar do Pause. Ele não quis vir. Foi por isso. É, quando ele soube disso, ele foi... Então, não vou, me recuso. Ele quebrou o switch dele ao meio e falou, não. É. Mas, falando em coisa que o Guerra gosta, fala de Crusader Kings, é... Royal Court, você quer... Pô... Eu estou muito curioso para jogar. Eu queria muito que ele estivesse aqui. Eu queria muito que ele estivesse aqui para poder comentar, cara. Eu achei a expansão que deixou mais parecido com Total War. Como assim? Que sentido você está querendo dizer isso? Porque agora você pode equipar itens nas pessoas. Olha. Caraca. Você pode equipar uma coroa ou uma espada. É engraçado que se você mora na Inglaterra, você... Assim, logo que eu ganhei o meu primeiro reino, eu achei a Excalibur. E aí, depois de um tempo, eu achei a Excalibur. E aí, depois de um tempo, eu achei mais umas seis Excalibur. Verdade. Então, isso deve ser um bug, né? Provavelmente, né? Imagina... Não, não. É tipo, é Excalibur, entre aspas, que eles colocam. Porque todo mundo é tipo, sei lá... Ah, mas eu acho que é Excalibur, entendi. Não sei se tem uma Excalibur de verdade. Talvez tenha. Talvez tenha. O ponto é meio que uma crítica que, provavelmente, alguém tem que inventar que achou uma, né? Muito bom. É, não, eu achei muito engraçado. Quando eu assisti, porque no começo eu achei que era a Excalibur. E aí, começou a aparecer cinco delas, aí... Caraca, muito bom. Sensacional. Tem a corte lá, que você pode ver os seus maçalos. Isso eu achei muito maneiro, cara. É maneiro. Você não vai passar muito tempo ali, mas ele adiciona um pouquinho... E adiciona vida, né? Adiciona personalidade, né? Pro jogo, né? Que já é um jogo que, por incrível que pareça, foi um jogo que é um monte de rosto, tipo... Mas tem muita interação entre as pessoas, né? É um jogo de interação, intriga um pouco, enfim. Tanto que você começa o Cruze of the King e não tá acontecendo nada. Passa 50 anos e, tipo, todo mundo tá matando todo mundo. É a progressão natural dele. Tem essas duas coisas e o resto é melhoria de qualidade de vida, que pra mim deixou o jogo... É, pois é. Bem melhor. Eu não jogo com os Eidequins há muito tempo. Então eu imagino que eu quero pegar a expansão e ele vai parecer um jogo completamente diferente, né? Sim. Da outra vez que eu joguei, né? Agora você pode reformar a sua cultura. Tipo, você pode fazer uma cultura francesa que tem valores tal e tal. Tá bem... Eles acrescentaram bastante sistemas. Acho que você vai ficar até meio sobrecarregado. É. Mas eu gostei bastante da expansão e eu tô bastante animado porque eu já tinha ouvido falar que os mods... Os modders, no caso, estavam esperando só essa DLC sair pra eles poderem começar a desenvolver... Vamos ver os mods, né? Porque esse seria o divisor de águas do jogo, aparentemente. Então, meu mod de Game of Thrones tá vindo. Ah, pois é. Mas já tá sendo feito, né? O mod do... Ele já tá sendo feito há muito tempo. Só que eles também falaram. Tipo, vamos esperar a expansão sair. E é isso. Só isso que eles falaram. Agora é esperar. Triste, mas... Vamos lá. Ah, tá. Eles ainda não lançaram nenhuma versão, tipo... Tipo... É... Como é que... É... 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 Eles não lançaram nenhuma versão pra se testar. Você não consegue jogar ainda o mod. Ele não tem nenhuma versão beta pra tu jogar, sei lá, ou tal. Tipo, ou incompleta do... Do mod... Do quê? Do mod do Game of Thrones. Ah, tá. Sim, sim, sim. Ah, tá bom. Não, mas do Crusader Kings 2, você disse? É, tu fez ele aqui... É, tá. Do 3, do 3. Digo pro 3. Do 3, ah, tá. É. É porque o do 2 é, tipo, magnificamente bem detalhado, né? Não, o do 2 já tá feito há muito tempo e tal. É muito bom. Sim, é. Não, né? Ele ficou tão feito que depois eles fizeram um continente do outro lado, que, tipo, é gigantesco, assim, né? É... Por enquanto, eu só quero que eles façam o continente principal. Não faço questão que eles façam tudo, mas... Enfim. É porque... É o meu jogo com mais horas depois de Final Fantasy XIV, no Steam, né? É o Crusader Kings, e por causa desse mod. Ah, sim. Eu gosto de A Song of Ice Empire. É isso. Não tanto mais, por causa da série, mas eu gosto. Mas, enfim. É... Ah, legal, legal. Tô muito animado. Tô um tempão... Tô namorando voltar pra Crusader Kings. Tô um tempão. Volta aqui, tá bom. É um bom momento. Tô namorando a ideia de voltar pra um certo jogo. Vocês saberão de um lançamento aí que teve ontem? Jogo inédito, que não existia até então, né? Chamado Cyberpunk. Ah, então... Tô curioso pra saber se o seu Totoro jogou... Então, joguei, joguei a versão de... Joguei tanto no PC um pouquinho, quanto... O quê? Foi o patch? É, o patch Next Gen. Update Next Gen. É, que saiu, finalmente, o Next Gen. Ah, o Next Gen, é verdade, você falou, é verdade. É, saiu o Cyberpunk pra... Eu testei no Play 5 e... A polícia funciona, né? Então, essa provavelmente foi a grande mudança do jogo, assim. Eles não... Não só a polícia em si... É... Eu não sei se mudou muita coisa, mas, principalmente, eles mudaram a inteligência artificial da cidade quando... Quando... Quando acontece alguma coisa. Os carros, agora, parece que tem uma inteligência artificial de verdade. Tipo, você dá um tiro pro alto, os carros começam a fugir de você. Os carros se batem, os pedestres começam a correr. Alguns pedestres atiram de volta... É... Em você, entendeu? E... É... É... Enfim... É... Então, assim, eles realmente mudaram bastante. Provavelmente foi a grande... Foi a grande mudança que eles fizeram, assim. O maior patch, você diria? Não, foi, foi. Sem dúvida, assim. E, além disso, eles adicionaram... Tipo, é o que eu falei. Finalmente lançaram a versão Next Gen. Agora... Agora ele é um jogo de Playstation 5, de verdade. Enquanto você tiver... Tem toda aquela, caralho, aquela dor de cabeça que é pra você ativar o jogo do Play 4. Eu tenho a cópia física do Play 4. O que eu faço? Tipo, eu tenho direito o Play 5? Tem, tem, tem. Eu acho que você só bota o disco e você vai lá na Loa. Eu não sei como é que funciona, mas tem como. É que, assim, o Playstation realmente não ajuda muito. Mas, com certeza, você tem. Você consegue... Entendi. Você consegue... Você tem acesso à versão do... A versão do Play 5. Entendi. É, eu acho que tu ganha a versão é isso. É o mínimo, né? Depois do que eles fizeram passar jogando. Não, mas eles... Antes do jogo lançar, eles tinham falado que seria assim, quando saísse a versão de... Não, assim, eu lembro que eles tinham falado... Isso sempre foi prometido, é. É, sempre foi prometido. O que eles falaram que era pago era o Final Fantasy VII, eu acho? Não sei, enfim. É, tem alguns jogos, mas enfim. Tem alguns jogos que ficou 10 dólares. Não, não. Não, não. Não, não. Não, e assim, o Playstation... Eu sei que a galera faz assim, ah, o Smart Delivery do Xbox parece uma coisa pequena e tal, mas, cara, é tudo tão mais prático, cara. Por exemplo, o Horizon é uma parada muito escrota, né? Porque o Horizon, ele... Vou falar, fazer essa tangente rapidinho aqui. O Horizon que vai ser essa semana... Mas vale, vale. É, pra você ativar a versão de Play 5, porque o Horizon é o último jogo que a Sony falou que vai... Não, acho que o God of War também, se você comprar a versão de Play 4, você vai ter direito a upgrade grátis da versão de Play 5. Depois eles já falaram que acabou isso. Não sei mais disso. Qualquer outro jogo que sair, foda-se. Você vai ter a versão de Play 4 e Play 5. A Sony é muito legal, né? Mas pra você fazer esse upgrade, por exemplo, se você acessar a loja da PSN no Playstation 5, você não consegue comprar a versão de Playstation 4. Você tem que ou acessar dentro de um Playstation 4, ou acessar no PC pra conseguir comprar a versão mais barata de Playstation 4. Que é literalmente o mesmo jogo, tá? Não é que tem uma diferença, assim, tipo, a versão de Play 5 custa 10 dólares a mais e tem, sei lá, um conteúdo a mais. Não, é o mesmo jogo, só que é isso. Você não consegue pagar mais barato se você comprar dentro da loja de Play 5. É isso. Acho que é desastre. A única coisa que merece mais zoação do que a incapacidade da Nintendo de fazer um hardware decente é o serviço da Sony. O serviço da Sony é a grande piada da indústria pra mim. O pior é que não é... Porque, assim, a da Nintendo você pode zoar que é tipo... A Nintendo e a Sony são duas piadas, é. É, mas é que a Sony é intencionalmente ruim, né? Esse é o ponto de propósito é fazer você gastar... No Brasil. É, pra você fazer você gastar mais dinheiro mesmo. É um negócio, assim, é maldoso, assim. É um sistema... Não, você não pode pedir refund. É, entendeu? É um negócio... Porra. Não, você consegue. É uma fé. Eu já pedi refund, assim. É meio merda, mas você consegue. Não, é... Ah, tá, ok. Eu lembro que eu consegui quando teve a compra digital do Cyberpunk, né? É, não, é... Foi um evento especial pra você pedir refund naquela época. Porque ela ficou na saia justa, ela não queria dar refund, mas aí a CD Projekt falou que podia dar refund e aí a Sony ficou puta. Sim, é. Aí a CD Projekt ficou na geladeira. Posso então, mas eu vou tirar seu jogo da loja, se eu fui da puta. É, foi por isso. Foi por isso. Ficou na geladeira por meses. Mas, assim... Também botou a palavra na boca da Sony, meu irmão. Sony revida. Mas tem que... Mas, assim, é... É que, além disso, tem a questão do... E, por exemplo, além dessa questão da... Por exemplo, o Cyberpunk, você tem que manualmente fazer um upload do seu... Se você quiser levar o seu save do Playstation 4 pro Playstation 5. Não é só você abrir o jogo do Playstation 5, você vai ver teu save direto, não. Tem que fazer um upload do teu save do Playstation 4, pra depois abrir o Playstation 5 e fazer um download, sabe? É um negócio... Que desastre, né? Tipo, inacreditável, assim, sabe? Tipo, é um processo, assim... Enquanto isso, no Xbox, você liga lá o Smart Delivery e faz tudo... Faz tudo... Automático. Faz tudo sozinho, é isso, né? Aí tem que ouvir fanboy dizendo que Smart Delivery não é nada. É. Porra. Porra. É, porra. Sonista, assim, se vai falar de exclusivo, eu acho besteira, mas eu acho aceitável. É, ainda vai. Se for falar da empresa, não dá, cara. Porque o serviço da Sony é patético. É edível. Mas, enfim... Mas voltando a falar do Cyberpunk, o... É, enfim... É... Eu joguei um pouquinho, tô até com o jogo instalado aqui. É, no... Eu joguei um pouco no... Você recomeçou o quê? No console. Não, é que eu nunca... Eu joguei pouquíssimo no console, então não sei quase nenhuma progressão. Então eu tive que... Fui obrigado a jogar o início do jogo. É... É, eles adicionaram dois modos. Adicionaram o modo 60 FPS e adicionaram o modo lá 30 FPS com Ray Tracing, mas que não tá legal de jogar. Eu tive essa impressão, achei o... Achei... Porque tem jogo que roda 30 FPS e você consegue ficar bem fluido, assim. Mas eu vi até alguém no Twitter falando. Eu vi o John Linneman falou isso também. Cara, que parece que é um 30 FPS ruim, assim. Eu senti isso, tipo, é pesado. Você move o mouse, parece que tem um delay maior que o normal. É... E... É... E... Eu tô puto que a galera tá zoando o meu OBS que eu não atualizei aqui. Tá bom. Eu tava aqui fazendo minha Pokéface. Acho que a introdução é uma hora e quarenta, já. A maior introdução do Brasil. A gente tá aprendendo. É a primeira vez com os novos recursos, o pause e tal. Na próxima vez, a próxima vez a gente promete que vai melhorar. Eu nem me liguei. É sobre... É sobre o... Pra quem não tá entendendo, quem tá ouvindo no podcast... É, audiodescrição. É... Tem uma coisa na tela que era pra estar dizendo agora as etapas do podcast, né? Embaixo, no lettering. Isso aqui não trocou. Tá até agora com a introdução. Mas... Tá na introdução ainda, gente. Foi quarenta e sete minutos de pause. Peguei uma cadeira confortável. É... Que vai ser longo aqui. Mas enfim... Isso é a introdução, meu irmão. Olha... Vai ser seis horas fáceis de podcast. Mas... Mas... Mas resumindo... É... Então... Resumindo sobre o Star Wars 2737. Eles adicionaram isso, adicionaram... Adicionaram dois DLCs que... Só que... Que não é descrição... Tipo, um que é interessante... Você pode comprar novas casas pro seu... Pro seu personagem, né? Dentro do jogo. E um outro que adicionou mais armas novas. Que é meio qualquer coisa. Mas por que você compraria a casa? Tipo, tem algum... Não, não. Ah, que nem... Ok, tá. Ok, só por você. Tem proximidade pra missão, que nem GTA? Não. Tem, mas tem face travel. É só pra... É só... Mas tem... Mas tem isso, sabe? Você pode pensar... Tipo, pra que você compra casa em Skyrim também? Não tem... Eu compro pra guardar os meus itens. Tudo bem, mas você pode... Só. Você pode ter uma casa só pra isso. Uma casa só já resolve. É, mas eu não sei se as pessoas podem pegar nas outras casas. Não, não. Mas na tua casa. É que você não precisa ter mais de uma casa. Ah, tá. Esse é o ponto. Sim, não. Sim, sim. Com certeza. É, mas enfim. Uma só já resolve. É só pra isso. Pra ter várias casas. Mas sobre o... Estou falando. Então. E eles fizeram uma coisa bem interessante. Que eles basicamente refizeram toda a progressão do jogo, né? Tipo, eles mudaram todos os perks. Que tinha quase todos, assim. Eles até na apresentação eles zoaram aquele perk. Que era... Tinha um perk que não servia pra absolutamente nada. Porque não tem nenhum momento do jogo que você fica embaixo d'água. Que é um perk que as pessoas não te viam embaixo d'água. Sendo que o único momento que você tá... Que você precisa ficar embaixo d'água no jogo. É aquela missão que é só a narrativa lá. Quando você tá nadando, explorando o negócio. Você chegou a jogar, né, Roti? Você zerou o cyberpunk. Zeré, zeré. Ah, não. Eu só ficava na água quando eu batia de moto na Bahia. E caía direto. Mas os perks eram bem ruizinhos, né? Porra. É, sim. Então eles já fizeram tudo. Assim, é aquela coisa. Primeiro que um. Isso só mostra o quão cagado tava a porra do jogo. Seus caras chegaram ao ponto deles terem que refazer basicamente tudo. Sabe? Tipo, caralho. É um AliExcess. Foi pra caralho. Foi pior que o AliExcess. O 2.0 vai ser o 1.0. É bizarro, né? Então, assim, isso só prova isso, né? E, assim, a verdade é que tudo bem. Imagino que eles tenham melhorado as coisas. Mas a gente só vai saber se melhorar mesmo quando daqui uma semana a galera jogar e ver se rebalanceou mesmo e tal. Eu fiquei triste que eles não mexeram muito no loot do jogo. Que eu acho que é uma coisa que me incomoda até mais do que a progressão do jogo. Porque é aquele, tipo, você ter, caralho, ficar pegando a mesma arma dez vezes, só com aumento de... Os equipes são bem bosta nesse jogo, né? Pois é, sabe? Você comprar uma camisa, uma jaqueta que te dá mais defesa que o... Que fica horrível. Que uma armadura horrorosa, entendeu? Aí você compra um... É um negócio amarelo. Você compra um pano na tua cabeça que tem a melhor defesa. Nossa, é terrível o sistema de loot e tal. É muito esquisito. Mas, enfim... Assim, o que... O resumo é, se você... Eu acho que se você não jogou Cyberpunk até hoje, provavelmente essa vai ser a melhor... Pode ser o melhor momento em muito tempo pra você jogar. Especialmente se você tiver um dos consoles de nova geração. Ah, é? Então, assim, é... Porque, assim, pra quem já jogou, que é o meu caso, eu realmente fiquei um pouco decepcionado que não teve nada de narrativa nova, nenhuma... Pô, desde que o jogo foi lançado há mais de... Mais de... Pô, vai fazer um ano e alguns meses, assim. Eles não adicionaram nenhuma missão nova de história e tal, que é um negócio que o jogo precisa e é o que passa a ficar acertando o jogo. Sim, sim, eu entendo. É isso. É isso. Mas deveria ter, sabe? É realmente uma coisa que eu esperaria. É, então... Então, assim, acho que não vale muito a pena, não. Acho que vale mais a pena esperar mais um pouco a versão 2.0. Cara, essa é 1.5 que espera a 2.0. Mas vai ter um 2.0? Ah, eu acho que eles devem insistir ainda, cara, em atualizar o jogo. Sim, acho que sim. Não, e eles prometeram que vai ter... É, eles prometeram que vão fazer uma expansão e tal. Já prometeram coisa. Então, alguma coisa vai sair, né? E é foda, né, cara? Cara, eu joguei um pouquinho e eu esqueci como é bonita. A cidade do jogo é muito foda, né? É, isso é. Converter assim e tudo, né? É bizarro. Realmente, eu espero que eles aproveitem dessa cidade em algum outro momento. Porque é muito triste aquilo ter sido feito e não... É. Isso tudo ter sido feito e só ir parar nesse jogo aí. Mas é... Não, por mim, se fossem eles, eu faria mil campanhas, assim, só nessa cidade. Aproveita esses assets por uns 10 anos aí. Ou sim, pelo menos... Porque é muita coisa, cara. Pra jogar fora, assim, não. É, é. Tomada, tomada. É isso. Faz uns spin-offs, até outras campanhas de outros gêneros, mas usar a mesma cidade, os mesmos assets, sabe? Usa. Tem muita coisa que eles fizeram ali. Não dá pra... Caramba, eu preciso falar de um jogo aqui, que foi um jogo que eu zerei na minha live. Eu acho que eu já comentei falar algumas vezes, que é... Que vai sair agora, que vai sair o Horizon... Qual é o nome do negócio? Não, é o Horizon... Forbidden West. Forbidden West. Que eu zerei o Horizon Zero Dawn, né? Então, é... Acho legal aproveitar pra falar agora. Semana, é... Eu zerei já tem um tempo. Já tem mais de uma semana, sei lá. Eu terminei. É... E, porra, foi... Foi... Eu gostei bastante do Horizon, assim, sabe? Eu fiquei... É um jogo que, tipo... Eu acho que você comentou, né, Roti? Que você já tentou jogar ele umas duas vezes e sempre... É, sim. Eu pretendo ainda, eu vou jogar ele, mas eu nunca... Eu nunca passei... Eu passei do começo. Da área inicial. E aí eu parei. É... É... Eu finalmente, depois de muita insistência... Você terminou? Terminei, terminei. Caralho. Eu terminei. Ainda falta o DLC. Eu tô no finalzinho. Não sei nem se vai dar tempo de eu terminar o DLC antes do... Próximo. É... Do 2. Mas, enfim. Eu queria terminar. Não sei se eu ia conseguir. Mas é... É foda, assim. Porque é um jogo que... Eu gosto muito do mundo que eles criaram. É um mundo super fascinante, assim. Eu vou falar as coisas que eu já tinha dito antes. Ele é um jogo que ele, como mundo aberto... Teve muita coisa que parece que... Tá ultrapassado, né? Tipo, a questão de locomoção do mapa e tal. De você não poder... Você não... Por exemplo, a questão de você... É... De você não poder... De você não poder escalar em todos os lugares direito e tal. É... Então, assim... É... Mas, assim... A história do jogo é bem legal, assim. Apesar de que tem um... Tem um momento do jogo que é um momento que você descobre, tipo... A grande reviravolta da história. Que é muito foda. É outro jogo que se você... Se você não sabe nenhum spoiler dele, assim... Eu não sei. Eu vou manter assim. É... Vale muito a pena jogar, assim. Porque... Porque é isso. O que eu acho incrível do Horizon é isso. Que eles conseguiram fazer um mundo... Realmente único. Outro jogo que a direção de arte é boa. Monstros muito maneiros. É. Sim, sim. Não sei. Eu acho maneiro. Sim, sim. Acho muito foda. Acho muito foda. Acho que... É... Enfim. Eu tô muito curioso pra jogar... Pra jogar... Pra jogar o... Novo, né? Vai sair amanhã, né? Se eu não me engano, né? É amanhã? Caralho. É amanhã? É, já é depois de meia-noite. É isso. É dia de noite. Hum. E agora saiu o Warhammer 3 pra mim. Aí é foda. Pois é. Não vou jogar outra coisa. Hum. Mas, é... Mas, enfim. Tô feliz de ter terminado. Tem um negócio muito interessante que na expansão já dá pra ver como... Porque um dos problemas também que eu tenho é o... É a captura de movimento do... Dos diálogos, assim. Tipo, são... Eles me lembram muito o diálogo do The Witcher 3. Que, tipo, fica só alternando a câmera de um pra outro. Só que eu acho que é pior do que o The Witcher 3. Especialmente com... Com os... Com os... Com os NPCs. É engraçado que parece que foi o diretor de diálogo... Era o diretor de diálogo do The Witcher 3, né? Ele saiu pra... Depois de fazer o The Witcher 3 e foi trabalhar, né? Mas, assim. Você vê que no DLC já muda bastante isso. E no jogo. No Horizon 2. É... É... Fica melhor ainda. E... E é um jogo muito bonito. A versão de PC dele, cara. Eu consegui... É... Tem um HDR mais bonito que eu... Que eu já vi até hoje. O HDR desse jogo. Esse cara é um jogo antigo. Assim, caralho. Porra. Eu liguei ele na minha TV e... Puta que pariu, cara. Que HDR foda. É... É... A versão de PC é... É... É incrível. É incrível. Mas, enfim. Eu vou jogar o... O... O Vida West semana. Aí eu vou... Eu falo... Maneiro. Eu achei... Próximo falso. É. E... E você... E você... E você, Matheus? O que você jogou? Eu joguei algo assim... Na contramão de todo mundo, assim... Do universo. Eu joguei o novo lançamento de um jogo velho remasterizado feito pela Night Dive. Que já nos trouxe Turok 1 e 2. Trouxe esse último... O Quake 1 remasterizado que teve. Foi eles que fizeram. O Night Dive Studios. É um jogo que já tinha... Que assim... O cara que fez esse jogo... O Twitter lá... Kaiser. Que é o nickname dele. E já tinha feito o piratão desse jogo. E do Doom 64 também. Aí ele entrou pra Night Dive e virou o cara que passou a fazer licitamente. Ele trouxe o Doom 64. Ele tinha feito o Doom 64 gratuito há anos. E aí lançou o licitudo Doom 64 de novo. Na mão dele. Foi ele que fez. Turok 1 e 2. O jogo novo da vez... Foi um que ele já tinha lançado de graça também. Piratão. Mas aí já apagou. Da tirou na internet. Mas aí você pode comprar a versão melhorada... Desse remaster de um jogo velho. Que é um jogo dos anos 90. Um FPS. Pouquíssimo conhecido. Mas muito foda. Chamado... Tem dois nomes. Power Slave. Ou Exhumed. E-X-H-U-M-E-D. Exhumed. De exumado mesmo. Caraca. Eu adoro esse jogo. Ele tem... Assim... Ele foi precursor do Metroid Prime. Em alguns... Uns 5 anos ou mais talvez. Uma coisa assim. Porque ele é... Porque ele tem duas versões. A de PC. Que era um FPS medíocre. Assim... Porto genérico da época. Linearzão. Que é mais conhecido. Ironicamente. E tem a versão... De Playstation e Saturno. Que é o mesmo estúdio que fez. Mas fizeram dois jogos. Que é um Metroidvania. Em primeira pessoa. Dos anos 90. E que assim... E misturava... Assim... Ele tinha... Os sprites. E os 2D. Mas o jogo era em 3D. Ele não tinha as limitações. Que o Doom. E o Duke Nukem 3D tinha. Não. Ele tinha... Assim... Que nem Quake. Cenário todo ricão. Assim com... Poder subir e descer. Com verticalidade absurda. Você poder ter labirintos imensos. E ele é um Metroidvania então. Você tinha ele inteiramente power up. Que você podia pegar pra... Pulo bem mais alto. Agora você pode atravessar outra área. Que você não conseguia antes. E isso... E fazer isso em 96... 97 talvez. Fazer uma porra dessa. Tipo Metroid. Em primeira pessoa. Antes de todo mundo. E ninguém tava ali pra ver cara. Quando você bota... Quando você bota isso em perspectiva. É muito mind blowing assim. E o port ficou muito bom. É assim... Já tinha o Piratão. Que eu já tinha jogado já. Mas assim... Mas tem muitas melhorias. De qualidade de vida. O jogo entrou... Assim... Essa versão nova. Introduz muitas melhorias. Interessantes. Que tornam o jogo. Bem mais palatável. Pra hoje em dia. Como por exemplo. Checkpoint. Que o jogo não tinha. Era só... Save, load... Save is coming. Que nem PC mesmo. Clássico. Até no console. Era isso mesmo. Agora tem checkpoints. Lugares estratégicos. Que eram lugares frustrantes. No jogo original. Então... E é muito melhor de jogar. Ele é tão mais fácil de jogar hoje em dia. Porque vale lembrar. Era um jogo de Saturno. E de Playstation. Você mirar no FPS. Nessa época. Era um pesadelo. Então... Jogar com os meios de hoje em dia. Com o mouse e teclado. Ou jogar com o dual stick. É muito mais fácil. Então o jogo criou dois níveis de dificuldade. A mais. Além do normal. Que o modo normal é mais fácil. Porque fica mais fácil de jogar. Porque hoje em dia se joga. Fase muito fácil. Mas ainda assim. É muito fácil. Muito gostoso de jogar. Eu super recomendo jogar no normal. Aí só depois. Tentar de novo. No mais difícil. Porque eu achei meio over. Que seria que a pessoa claramente se empolgou na dificuldade. Mas cara. Se você quer ver assim. Se você tem curiosidade. O que seria um FPS metroidvane nos anos 90. Um cenário pseudo egípcio. Com você com pistolinha metralhadora. Matando escorpiões. E múmias. E os caralhos. E com armadilhas. E templos gigantescos. E labirintescos. E você vai na fase. Aí passa. Pular. E você vê. Puta. Não vou poder ir aqui agora. Aí você volta depois. Isso tudo em 3D cara. É muito viagem. Assim. Tem. Essa coisa do metroidvane em 3D. É uma coisa que eu amo cara. Tem jogos que tem feito isso hoje em dia. Que eu amo. Tipo. Darksiders 3 é muito isso. O Jedi. Fora em Orden. É muito isso. Então. Aí você pensa. Que um jogo dos anos 90. Estava fazendo isso. E. Tá aí pra jogar. Acho que não tá caro. Eu peguei. Foi 30 reais. No Steam. Deve tá mais caro nos consoles. Infelizmente. Mas assim. Saiu pra tudo que é console. Pelo que eu vi. Saiu pra tudo de uma vez só. Dessa vez. Ao contrário do Shadow Man. Por exemplo. Que demorou pra sair nos outros. Saiu no PC e no Switch primeiro. Meses depois. Saiu no Xbox e no Playstation. Foi uma coisa mesmo assim. É. Eu queria fazer uma pergunta. Manda. Manda. Ele inclui. A versão de PC. Ou não? Não. Só inclui a versão de PC. É só de Saturno e Playstation. Aham. Mas vai por mim. É melhor assim. Vai por mim. Que melhor. Eu tinha visto um vídeo. Alguns. Alguns anos. Até daquele canal do G-Man. Ele fez um review dos dois jogos. G-Man Lives. Ele fez dos dois. É. É. E ele fala que a versão de PC. Realmente é uma versão anterior. Ele gosta. Ele gosta mais dessas PC do que eu. Eu joguei antigamente. Eu joguei na época. Era ok. É. Mas é. Se eu não me engano. No G-O-D você consegue comprar a versão de PC. Caso você tenha interesse. Ah. É. Caso você queira. Você consegue. Você consegue. Você consegue comprar. Ah. É bom. É tipo o caso do. 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 Heroes of Martin Magic 3. Que você precisa jogar no G-O-D. Porque é melhor do que. Chico. Não. Nesse caso não. Você. O. Nesse caso não. É outro jogo. É. É outro jogo. É. Essa versão. É que tem o mesmo nome. Mas é outro jogo. É. É. É muito duro isso. É. Essa versão. Especificamente. Só. Só. Que essa nova. Assim. Eu até já comprei aqui. Porque é. Realmente. Os mesmos caras que fizeram. O. O Shadow. O Shadow Man. Que é muito maneiro. Eu já peguei aqui. É. O cara que fez o posto do Shadow Man. Do Turok 1 e 2. Quake. E esse Quake. Que deu bombadinha no Game Pass. Quando saiu. Deu o que falar. Foi. Pô. O pessoal custa pra caramba. É. É. Também. Foi esses caras que fizeram. E que provavelmente vão fazer. Heretic Hexen. Porque a. Microsoft comprou Activision. Então eles vão chamar eles. Para fazer. Esses jogos. Eles vão relançar. Claro que vão relançar. Heretic Hexen. Claro que vão. E vai dar bom. Por isso. Vou fazer um 3. Talvez. É. Então. Se isso com eles. Eles estão fazendo também. Esse estúdio está fazendo também. O remake de System Shock. Que está maneiro. Caralho. Isso. Eu já baixei mais builds. Eu baixei mais builds desse. Eventos de jogo indie. Que está rolando. Eu baixei a build do System Shock Remake. Está maneiro. Mas isso é uma coisa que eu espero. Para tipo 2025. Ah não. Estou fazendo com calma. Mas já está. Mas está com a cara de estar bem bom. Assim. O remake do System Shock. E são eles que estão fazendo. Então. Vai dar bom. Vai dar bom. É muito bom que esse pause hoje. Foi a temática. Foi jogos antigos. Sendo remasterizados. Em remakes. E as pessoas falam mal disso. Mas eu foda-se. Eu amo. Eu amo remakes e remasters. São jogos bons. Merecem ser revisitados. Cara. Aproveita. Para que jogar fora tudo. Ganhou um remake. Não posso pedir outra coisa. Pois é. Pois é. Eu quero falar para vocês. Vivo os remakes. Vivo os remakes. Eu gosto. Nos filmes não. Mas nos games eu gosto muito. Fala o meu. Assim. E. Não. Esse estúdio já fez muita coisa boa. Sim. Sim. Em pouco tempo. Isso era muita coisa. É. Impressionante. É. Desde tipo. Eles. Eles. Por exemplo. Eles pegaram aquele. Aquele jogo. Que é o Sim. Que é um FPS muito clássico também. De PC. Do final dos anos 90. Sim. É. Os Sims relançaram também. Do anos 90. Tipo. Que estava desaparecido. Para você comprar oficialmente. E depois. E também foi um daqueles jogos. Era um parecidês mesmo. O Steam foi lançado. Ele. Ele entrou na moda. De tipo. Ah. A gente vai lançar vários jogos de episódio. Futuro. Só lançou um episódio. Só lançou um episódio. E não deu certo. Eu comprei. Antes que fechassem a loja. Eu comprei. Eles fizeram Forsaken. Eu nem sabia que tinha Forsaken para o PC. Fizeram Forsaken. O de PC era maravilhoso. E esse. E esse remaster era no molde do de PC. Que era incrível. Porque eu. Eu já cheguei a falar isso um dia. Era uma vez. Eu nos anos 90. Eu tinha placa de vídeo 3D. Quando ninguém tinha. Então eu jogava Forsaken de PC. Unreal 1. E eu ficava aí que. Era gráficos incríveis. E ninguém tinha essa porra. E era. Basbacante. Ah olha. Eu forcei que eram esses jogos. Puro suco da década de 90. Ah interessante. Puro suco. O Pablo falou isso. E eu não estou sabendo disso. Aparentemente vão fazer um relançamento do SIM. Além dessa versão original. De maneira. Com melhoramentos gráficos mesmo. Vai ser o SIM. Porque ele vendeu mal né. Na época. Eu lembro disso. Ele. Ele. Tipo. Teve mó marketing em volta. Mas ele não vendeu muito bem. Não. Não. Então. O SIM original. Ele foi um daqueles jogos. Que. Infelizmente. Teve a infelicidade de lançar no mesmo ano. De Half-Life. Muito perto. Muito perto. É. Então. Ele até lançou antes. Mas muito pouco antes. Sim. É. Mas por mais que tenha sido um jogo muito bom. E era um FPS. Próprio. Era um. É. É. Ele estava tipo. É forte né. F-Life engoliu na época. Eu lembro disso. Foi engolido por Half-Life né. Até de forma injusta. Porque o SIM. Ele era muito mais Duke Nukem 3D. Do que. Do que Half-Life. Ele era Duke Nukem 3D. Na Engine Quick 2. E isso. Para a época. Era magnífico. Até ainda seria magnífico. Hoje em dia. Dependendo do. Porra. Porra. Eu gosto de FPS assim. Classicão. Porra. Ele era muito bom nisso. Tem um carinho pelo SIM. Apesar de ter muita coisa lá que envelheceu mal para um cacete. Mas enfim né. Mas enfim. O jogo que descobre. É um jogo bom. E ele também fizeram o System Shock. Aquele. O Enhanced Edition. E relançaram. Do primeiro. Que é muito legal. O primeiro System Shock é um jogo difícil de jogar. Com uma. Com uma jogabilidade meio arcana assim e tal. É um do primeiro. Mas eles fizeram um port. Sim. Um port que ajuda. Faz o jogo ser muito mais jogado. É. Sim. Bem legal né. E o remake tá legal também. E o remake vai ficar legal também. O remake tá bem interessante. Vale. Se aparecer de novo algum evento desses jogos indie. Ah indie games no Steam. Eu tô surpreso. Como que a Microsoft não comprou esse estúdio ainda. Sabia. Tô achando que. Tô achando que. É cada dela né. Tá cara da Microsoft. Tô achando que realmente. É bem. É que o criador. O dono dessa empresa. Stephen Kick. O nome do cara. Literalmente. Kick de chute. O sobrenome dele. Stephen Kick. Da Night Dive. Ele. Assim. Ele claramente não vai vender. Ele quer muito ser esse cara. Quer fazer parceria com as empresas. Poder lançar tudo pra todo mundo. Ele faz muito pelo amor. Ele é doido. Mas vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Claramente não quer vender. Não. Todo mundo tem seu preço. Mas ele. Tudo tem seu preço. É óbvio. Ele tem cara de já ser rico e centro. Ele não tá no interesse. Que já não tá no interesse dele. Não é esse. Ele tem cara de já ser rico e centro. Porque não precisa. Ele já tá fazendo o que ele quer fazer. E tem projetos cara. E tem coisas que não vão acontecer. Mas ele tá tentando. Ele tá até hoje tentando relançar No One Lives Forever. É ele que que é nossa cara. É ele que tá tentando buscar. Eu ia citar No One Lives Forever. Você leu a minha mente. Isso é muito triste. Eu sou bruxo. Muita falta. Muita falta. Não. E a treta dessa franquia é foda. Porque ela tá realmente no margem de... É da Warner. Eu tava vendo aqui. Agora. O estúdio. O estúdio é da Warner. Mas a franquia é da Universal. É um negócio inacreditável. Tem na Universal e na Fox. Mas os dois fecharam a divisão de jogos. Será que o direito autoral não passou pra eles? A minha esperança é que com a compra da Activision e talvez... Que acho que teve a Vivendi que vendeu o clássico da Activision. Pode ter vendido junto com o Crash Bandicoot, sabe? Cara, sinceramente, sabe... Teve coisa que era da Vivendi que virou a Activision. Eles deviam fazer uma pesquisa reversa do direito autoral. Sabe o que eles tinham que fazer? Eles tinham que fazer o jogo e lançar. Porque aí sim vai aparecer um advogado. Tem que processar primeiro. Vai sair exatamente, é. Entendeu? Lança o jogo. Porque eu tenho certeza que vai aparecer um advogado saindo das sombras pra... Vai. Com direitos do jogo querendo cobrar. Eu acho que era isso que eles tinham que fazer. Eu concordo muito. E eu acho que a Microsoft tinha que comprar essa briga. Compre essa briga. Lança. Se fosse alguém pra alguém comprar. E aí descobre quem é o dono. Perfeito. A gente só quer saber quem é o dono. A gente quer dar dinheiro pra vocês. Só que vocês... Então lança o jogo até... Eu tenho certeza que vai aparecer alguém. Entendeu? E pra dar contexto... E pra dar contexto... O que se merece avisar? No One Lives Forever é um FPS de 2000, 2001, uma coisa assim. Que literalmente é um immersive sim de comédia a la Austin Powers. Com uma espiã cheia de bugigangas. Nos anos 70 e 60 barra 70. Bem Guerra Fria. E bem cômico. Bem caricato. Que já era progressista à frente do seu tempo. Porque já mostrava a mulher lá sendo foda pra cacete. Os homens todos. Um bando de imbecis subestimando ela o tempo inteiro. Isso não é um trabalho para uma mulher. Não. Deixa que a gente resolve. Os caras não resolvem. Eles são bem engraçados. Era muito engraçado. O jogo todo muito engraçado. Era uma comédia incrível. E literalmente todo mundo é ultra machista. Todo mundo é ultra machista. Todos os personagens. Todo mundo... Hoje em dia talvez você não teve o Uber. Não, mas... Não é tão Uber. Não é tão Uber. Porque era... Não. Era Uber. É Uber. É pra fazer coisa só. Hoje em dia é Uber. É pra fazer a piada dessa vez. Sim, mas era pra fazer troça, né? Mas era a intenção de fazer troça do machismo. Não era... Mas era muito Uber. Era muito... Vai... Volte para a cozinha. Isso é um trabalho para homens. E aí os homens falam tudo errado. É tipo... Mas é muito engraçado. Muito engraçado. E é um jogo incrível. É um jogo incrível. É um immersive. Assim... As coisas eram lineares. Mas você tinha muita liberdade de usar armos de gangas. Usar stealth. Ou dar uma de rampa e mata todo mundo. E pirateia esse jogo, gente. Pirateia esse jogo sem culpa. Pirateia. Sem culpa. Porque como a gente falou... Vai, lá, vai. Tipo... Não tem nem... É impossível os donos... Não tem como obter. Não tem como obter. Não tem dinheiro. Os desenvolvedores de jogo é impossível de ganhar dinheiro. Então, tipo... Pirateia a vontade. É. Esse pode. Se por acaso vocês forem processados por isso, avisa pra gente que a gente já vai ter... Avisa. E aí a gente manda pra Night Dive e a gente resolve o problema. A gente manda pra Night Dive e eles lançam o jogo. Então... Eles lançam o jogo. Aí você... Olha o sacrifício que você vai fazer pelo bem do mundo dos games. É. Exatamente. Aí a gente fala pra Microsoft e o Phil Spencer te banca. Phil Spencer te banca. Meu irmão. Te banca. Eu acho que ele te banca. Se você mandar essa aí, ele... Se ele te processar... No One Lives Forever. Tinha que eu saí o tema lá de James Bond. Because no one lives forever. A música tema é muito legal também. Caraca. Era maravilhoso. Esse jogo é incrível. É a frente do seu tempo em muitos aspectos. Esse jogo precisa voltar e precisa lançar um novo. E ele... É muito bom, né? Caraca. E era um jogo que se... Eu tenho certeza que se já tivessem recuperado os jeitos autorais, teria alguém. Porque é um jogo querido por tanta gente. E já tinham tentado fazer uma sequência. Já teria... Já teria existido. Já teria existido uma sequência. E é foda. A Warner Brothers teria feito... Porque o estúdio que fez é o estúdio do Shadow of War. E Shadow of Monolith. É, é da Monolith, né? É. É, pra ter uma ideia do estúdio. São eles, é. E que vão fazer Mulher Maravilha agora. Ah, não. Pois é. É deles também. É, tá ocupados então. Tô ocupados, é. Mas, enfim... Não, podem fazer outras pessoas fazerem o jogo pro estúdio, tá quase irreconhecível. Talvez eles tenham o estúdio B lá dentro, mas não sei. É, vamos ver. Ah, não. Eu prefiro que eles façam Blood também, se for assim. É, eu tava vendo que eles fizeram Blood. Eles compram o Blood da Atari, que tá com a Atari, a porra do Blood. Por quê, senhor? Enfim. Enfim, gente. Enfim. É, é. É, é. Chegamos no nosso campo. 2 horas e 15, caralho. Passamos legal. É, hoje foi bom. Hoje pegamos. Mostrando que assim... Então, essa última mensagem... A mensagem é essa. É, piratei no Ones de Forever. Esse é o nosso recado. Mas só esse, porque não tem dono. É, exatamente. Pirataria é crime. É. E com isso... O importante é jogar. Uhum. Com isso, a gente vai... A gente vai se despedir por aqui. Antes de me despedir, vou agradecer aos subs. É claro, tivemos muitos subs hoje. É... Vamos lá. Começando. Muito obrigado pelo sub, Paula. Pelos 10 meses de sub. Ah, valeu. Caminhoneiro Sam. Muito obrigado. Epitácio Soares. Muito obrigado. Chico Bentor. Obrigado pelo... Pelo follow, pelo sub. Obrigado pelo Raid também. Aftermath, BG. Obrigado pelo sub, Malu Soares. Obrigado pelo sub, Gabriel Mendes, 996. E Gabriel Sevillella. Três caras. Fão dois Gabriels seguidos. Isso aí. É isso. É. E foi falado por um Gabriel. Exatamente. É que também sou o Gabriel aqui. Olha só. Olha que coisa. É isso aí. Foi... É isso, gente. Como eu comentei no início da live, faz cinco anos do primeiro... Do primeiro... A gente tem coisas preparadas para se fazer. Não deu para ficar pronto para o aniversário, mas em breve teremos novidades para você. Sim. Enfim, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Matheus. Valeu, Roti. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau.